Vamos lá, pessoal. Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Eu me sinto muito grato por estar fazendo parte desse momento aqui. Ser anunciado pelo William Velasco, um grande líder que eu já conheço há muitos anos. Já acompanho o trabalho dele há vários anos desde a outra empresa. Não imaginei de estar desenvolvendo um trabalho com ele. Hoje eu sou muito grato por poder ser recebido por ele com essas palavras, tanto aqui quanto no WhatsApp. Até para falar um pouquinho sobre esse pequeno atraso que a gente teve, fui ligar meu notebook em nove horas e ele resolveu atualizar o Windows. E aí eu tive que pegar o notebook da minha esposa, baixar o Zoom, passar a apresentação para lá que eu tinha no meu WhatsApp, mas no final deu tudo certo e eu consegui logar aqui. Então, para todo mundo que está aqui, eu quero parabenizar e eu quero passar a visão do que vocês... Qual vai ser o objetivo desse treinamento aqui? É vocês saírem desse treinamento com uma outra visão sobre o marketing dos produtos, com uma técnica para você conseguir colocar muito resultado no seu bolso e principalmente com a estratégia para você cumprir no seu dia a dia. Eu posso afirmar com toda certeza que se você aplicar o que a gente vai passar aqui, você vai com certeza conseguir subir a pontuação do seu time e consequentemente o seu bônus, a pontuação unilevel também, fazer vários top 300 pessoas que não são. Essa apresentação vai seguir da seguinte forma. Primeiro eu vou falar um pouco de mim, vou me apresentar e já vão ter várias chaves aí para ajudar você a desbloquear caso você tenha um bloqueio com o marketing dos produtos. Depois eu vou falar sobre mentalidade, que é a parte mais importante de todo o processo. E por fim, eu vou falar da técnica. Mas o que é o mais importante aqui? Gente, técnica tem um milhão, todas dão certo, todos fazem os mesmos treinamentos. Por que tem pessoas que têm resultado aqui e pessoas que têm resultado aqui? Por conta da mentalidade. Então, gente, a parte da mentalidade foi realmente que transformou a minha vida, o meu resultado e que proporcionou esse crescimento aqui. Então vamos lá, vou colocar esse laserzinho aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver que hora são. 10 e 10. Então vamos lá, bora. Então, pessoal, falando um pouquinho de mim, bem rápido. Me chamo Rodrigo Serda, tenho 35 anos. Sei que não parece, né? Você olha para mim, parece que é 22, 23, mas é porque eu estou tomando o nosso beauty drink, colágeno, e aí realmente ele está tendo um resultado incrível. Usem esse produto. Eu sempre almejei, desde quando eu era jovem, eu sempre quis chegar num patamar financeiro, onde eu pudesse realizar... De várias coisas, eu queria realizar duas. De várias coisas, as duas eram as principais. Poder aposentar meus pais financeiramente, eu sou adotado. Então, Deus abençoou a minha vida logo que eu nasci. E meus pais falaram isso para mim quando eu era jovem. Então, quando eu tomei ciência do que representava ter sido adotado, eu comecei a imaginar. Como será que seria a minha vida se eu não tivesse sido? Quais oportunidades eu teria? Então, eu resolvi agarrar tudo que eu tinha ali e eu queria um raiz. Então, eu queria chegar num nível e falar, pai e mãe, agora vocês estão aposentados, podem realmente aproveitar a vida. E como que eu comecei isso? Como meus pais me ensinaram há 20 anos atrás. Filho, estuda bastante, a regra que você já conhece. Estuda bastante, entra numa grande empresa e cresce lá dentro. Então, eu comecei com essa visão. Eles me ensinaram a ser empregado. Eu fiz técnico de logística, engenharia na FEI, pós, em gestão de projetos na USP, falo três idiomas, fiz um monte de cursos de especialização. Dentro da minha carreira de empregado, eu sempre trabalhei muito forte, eu sempre almejei o crescimento. Então, dentro da indústria automobilística, eu fiquei dez anos, nove anos na Scania. Ao final de nove anos, eu coordenava projetos de fábrica lá. Eu cheguei a sair em duas revistas de projetos que eu coordenei, que eu melhorei a segurança, a produtividade, etc. E depois eu fui contratado numa consultoria americana para coordenar projetos a nível Brasil. Então, eu viajava o Brasil inteiro fazendo projetos de redução de custos em grandes indústrias. Fiz projetos em usina de cana-de-açúcar, ferroviária, banco. Por que eu conto isso, gente? Porque lembra do meu objetivo? Chegar num patamar financeiro onde eu pudesse realizar algumas coisas? Eu vivi duas fases. Enquanto eu estava na indústria, eu trabalhava das oito às cinco, então eu tinha, abre aspas, tempo, só que eu não tinha perspectiva de renda. O que eu almejava ganhar, eu não via o que eu ia encontrar aqui. Gente, depois de nove anos na Scania, meu salário era R$ 7.500. Engenheiro, pós-graduado, saindo em duas revistas. R$ 7.500 não é um salário ruim, né? Mas também não é um salário top. Gente, um convênio médico, para quem está com 60 anos, aqui em São Paulo um convênio bom, está na casa dos R$ 3.000. Então, eu gostava do que eu fazia, mas o meu salário dava só para mim, eu não conseguia fazer outras coisas. Então, me frustrava o resultado que eu tinha lá. Só que as pessoas que ganhavam quanto eu queria ganhar na Scania, tinham pelo menos 10 anos a mais de firma que eu. Então, eu pensava, cara, 10 anos é muito tempo. Então, me frustrava a perspectiva lá. Comecei a buscar outras coisas, fui contratado na consultoria. Aqui eu tinha um cargo executivo, benefícios bem altos. Contraponto. Não tinha hora extra, pressão na estratosfera, trabalhava 18 horas por dia, de domingo a domingo. Então, eram projetos com muita demanda, com muita pressão. Pô, os primeiros meses foram incríveis. Comecei a viajar, eu sempre gostei muito de entrega, de trabalhar, de desafio. Então, eu adorava quando colocava um gigante para mim, eu tinha que derrubar ele. Mas a minha rotina era assim, 15 dias fora de casa, 3 de folga. 15 fora, 3 de folga. Então, o que aconteceu com a minha vida pessoal? Em 4 meses eu me divorciei, eu me afastei da minha família, dos meus amigos, eu engordei em 2 anos e meio, 22 quilos. Então, 2 anos e meio depois, eu não vou nem falar a palavra insatisfeito, eu estava triste. Eu já não via mais ninguém, não via minha família, meus amigos, era só trabalho, 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 trabalho. Legal, eu ganhava dinheiro, mas eu não tinha tempo de curtir essa grana. E aí, quando eu vi a vida do meu gerente, foi que a ficha caiu. Meu gerente, salário de 40 mil, bônus de meio milhão por ano, só que ele voltava para casa a cada 3 meses. Então, assim, deu o alerta, eu falei, pera, não é esse o estilo de vida que eu quero. E aí, na ocasião, eu comecei a buscar por outros empregos, eu só conheci emprego. E aí, eu comecei a ver mais do mesmo. cargos altos, para eu ter benefícios interessantes, só que eu não ia ter vida, ou cargos mais operacionais, onde eu não teria perspectiva de renda. E aí, eu comecei a olhar para os meus colegas dentro da engenharia. Eu tenho um colega que é diretor, que não tem vida, e tenho um colega que foi fazer Uber Black. Rodrigo, se é para ganhar 6, 7 mil, eu prefiro ser Uber. Então, nessa altura, essa foi uma jornada de alguns meses, eu entendi que, para eu viver o estilo, eu entendi, em primeiro lugar, que meu sonho não era ser engenheiro, embora eu sempre gostei do que eu fazia, meu sonho era ser rico, de uma maneira simples. Ter renda e ter tempo para poder realizar as coisas que eu queria. E eu vi que dentro da engenharia, eu não conhecia ninguém que vivia esse estilo de vida. Então, eu abri a minha visão. Falei, ok, se dentro da engenharia, eu não consigo viver as experiências que eu quero, qual área que me permite viver isso? E aí, eu comecei a falar com várias pessoas, que eu via pelas redes, colegas meus, que estavam vivendo um estilo de vida diferente, fazendo viagem, aproveitando mais tempo com a família. E aí, eu comecei a entender que eu teria que começar a empreender como um plano B, que nem diz no livro Pai Rico, Pai Pobre. E aí, nessa jornada, enquanto eu estava buscando algum negócio, uma amiga minha, que eu não vi há 12 anos, me liga, me convida para um almoço e ela me apresenta essa oportunidade. Então, eu conheci essa oportunidade há seis anos atrás. E por que essa história é tão importante, gente? Porque quando ela mostrou o projeto para mim, eu adorei os produtos, eu entendi o modelo de negócio, a vantagem de você pagar metade, de você ganhar com a construção de rede. Mas eu falei a seguinte frase, se tiver que vender, eu não entro. Talvez vocês conheçam alguém que já disse isso. Eu falei, se tiver que vender, eu não entro. Falou, Rô, não precisa vender. Vende quem quer, vende quem gosta. Então, eu iniciei para fazer rede. Então, como foi a minha história? Como eu tinha credibilidade, pelo meu currículo, eu tive um crescimento muito rápido na rede. Eu subi três, quatro níveis em dois, três meses. Porque todo mundo que eu falava, a maioria das pessoas iniciava. Ela nem questionava. Ela falava, não, se o Rodrigo iniciou, o negócio é bom. Então, eu tive um crescimento de rede muito rápido. Em quatro meses, eu pedi as contas do meu emprego. Só que eu não tinha mentalidade de empresário. Empresário trabalha pelas metas dele. Ninguém tem que mandar nele. Então, eu fazia um volume de rede muito baixo, porque eu tinha uma eficácia muito grande e eu não vendia. Então, o que aconteceu com o meu negócio? Várias pessoas iniciavam, porque elas confiavam em mim, só que eventualmente elas não tinham a mesma credibilidade que eu tinha. Ou a mesma oratória, enfim. E elas falavam com três, quatro amigos, tomava três, quatro não e desistia. Então, a mesma velocidade que eu tive de crescimento de rede caiu. Então, todo mundo que se cadastrava, eu não ensinava ela a movimentar produtos e ela não conseguia ter um resultado rápido com rede, eventualmente. Então, a galera começava e parava. Então, no meu primeiro ano eu tive que reconstruir umas três vezes, só que eu não tinha retenção. Então, chegou o momento onde eu quebrei, porque eu tinha um custo de vida muito alto, eu não tinha educação financeira, eu tinha um certo bônus aqui, mas o meu certo bônus não pagava nem o meu custo fixo e aí eu quebrei e passei por algumas situações aqui. Só que chegou o momento onde eu tinha que tomar uma decisão. eu estava quebrado, eu tinha quebrado, quebrado, tinha voltado a morar com a minha mãe, estava sem carro, estava quebrado e as empresas que eu trabalhei me chamando para voltar, para ter um salário bom que é o salário que eu tinha. Só que ao mesmo tempo, quando eu comecei esse modelo de negócio, talvez ninguém nunca passou por isso também. A minha família e os meus melhores amigos me criticaram muito. Isso não vai dar certo, imagina, você é doido. Só que eu peguei a visão, eu acreditava muito no projeto e eu sabia que eu não estava dando o meu melhor. Eu não estava seguindo a minha linha ascendente, eu não estava seguindo os treinamentos, eu não estava movimentando produtos, eu não estava fazendo uma série de coisas. E eu tenho vários defeitos, mas se eu tenho uma qualidade é que eu sou resiliente e que se eu falo que eu vou entregar, eu vou entregar. Então eu tive que tomar uma decisão. Naquele momento, o meu bônus de rede não estava sendo satisfatório, eu não estava com confiança, não tinha brilho no olho para fazer rede e aí eu falei, bom, eu tenho produtos. Gente, eu fazia o top 300 na empresa antiga, eu estocava produto. Então eu tinha um armário cheio, devia ter uns 6, 7 mil reais de produto. Então como é que eu tenho o produto no meu armário e eu estou sem dinheiro? Então eu tive que tomar a decisão realmente de começar a fazer o marketing dos produtos ou arranjar um emprego. Eu falei, eu não vou voltar atrás. Pode ser que um dia eu volte para o emprego, mas eu vou estourar aqui e eu volto se eu quiser, eu vou mostrar para todo mundo que dá certo. então na ocasião não se promovia marketing dos produtos, era só rede. Então eu fui buscar treinamento no YouTube, fui bater cabeça, fui ver várias técnicas, então eu seguia todas as técnicas, mas eu tinha um resultado que não era satisfatório com vendas. Até que o meu patrocinador na Luciluce, que era o meu patrocinador na empresa antiga, Leandro Kensky, ele promoveu uma mentoria para nós com um cara chamado Álvaro Abascar, que ensina sobre lei da atração, física quântica, e esse cara ensinou para mim que o meu problema estava na mentalidade e não na técnica e meu resultado explodiu. Então eu vou mostrar aqui nos próximos slides. Na empresa antiga, eu cheguei no nível de esmeralda, eu cheguei a ganhar três cruzeiros, dos quais dois não foram entregues, a empresa entregou em produto, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Na Luciluce, já ganhei o cruzeiro, então abriu, a gente vai estar lá, fui reconhecido aqui em convenções e muito desse resultado que eu comecei a ter lá foi por conta das vendas. Então eu qualifiquei cruzeiro com venda, gente. Não foi com marketing de rede. Então o que eu quero mostrar, gente, eu não tinha nada a ver, nada a ver, nada a ver. Eu demorei três anos para me abrir para vender. Eu comecei a trabalhar técnica de venda, eu passava oito horas na rua, a pé, cara, doideira, doideira, sofrido, vendia dois perfumes. Quando eu mudei a mentalidade, eu juro por Deus, eu só mudei a maneira, o ponto de vista pelo qual eu pensava. Eu não mudei a técnica, eu não mudei o local, eu não mudei nada. Eu só mudei a mentalidade. De um mês para o outro, de três mil que eu fazia de lucro no mês, pulou para dez mil de lucro, de um mês para o outro. Só que eu trabalhava oito horas, eu passei a trabalhar três, quatro horas. Então, o ponto de vista pelo qual você pensa vai mudar a maneira como você age, vai mudar a sua atitude. Então esse é o principal ponto que eu quero trazer aqui. Beleza? Na Lucy Lucy, a gente começou em junho de 2015. Sou direto do Leandro e do Gabriel Kensky e aí no mês de dezembro, quando chegou no dia 24 de dezembro, a gente qualificou o diamante e no dia 28 a gente qualificou duplo diamante, a gente dobrou a meta aí em quatro dias. Esse resultado só foi possível porque hoje eu tenho um time que movimenta as duas pernas. Então eu vou falar o que eu acredito, gente. A gente está na indústria da venda direta e do marketing de rede. Eu acredito que a gente tem que trabalhar a venda direta e o marketing de rede. Se fosse só venda direta, não faria sentido para mim. E se for só marketing de rede, para mim é pirâmide. O que o Rodrigo acredita. O negócio fica muito mais saudável se você movimenta venda direta e o marketing de rede. E por que a gente conseguiu dobrar a meta? Porque a empresa liberou vários packs, vocês sabem, os packs da virada. O Márcio Ângelo propôs aquela estratégia dos sete packs faz 3.400 pontos e meu time comprou a briga. E por que meu time comprou a briga? Porque meu time vende. Então no meu time tem engenheiro, no meu time tem coordenador de TI, no meu time tem pessoas de altos níveis e todo mundo, além de fazer rede, movimenta produtos. Então gente, alguns resultados aqui. Débora Rocha, coordenadora administrativa de um grande escritório de advocacia em São Paulo. Nunca fez esse negócio, minha amiga há dois anos, comprava produto comigo. surgiu uma necessidade dela ganhar mais dinheiro. Começou, olha esse depoimento. 2.698 em vendas. Conferei agora. Mais 377 de bônus, ou seja, venda direta e rede. 3.075 em ganhos. Aproximadamente 1.726 só de lucro. 10 dias está ótimo, né? Gente, nos primeiros 10 dias dela, ela nunca fez esse negócio. porque ela seguiu o método. Então imagina você, ela mora em Santo André, trabalha em São Paulo, é mãe solteira, faz academia, tipo, trabalha 8 ou 10 horas por dia e ainda assim, nos primeiros 10 dias, conseguiu fazer um lucro de 1.726. Porque o método que você vai aprender aqui, você não tem que mudar a sua agenda, você vai ganhar dinheiro no seu dia a dia. Esse aqui, o nome dele é Over, ele é um coordenador na área de TI. Falei sobre o treinamento com ele, ele falou assim, ajudou muito, vendi algumas coisas aqui, Rodrigo. 6 perfumes, 1 Serena Sleep, 2 cremes dentais. Gente, isso aqui foi numa quarta-feira, ele tinha pego o Combo Pro dele na segunda-feira, ele já vendeu metade do Combo em 2, 3 dias, sem nunca ter feito esse negócio. Meu primo, ele é designer, trabalha com Corel Draw, com Photoshop, nunca vendeu. Ele era da minha equipe na empresa antiga, a gente nunca trabalhou vendas lá, iniciou com a gente aqui. Vendas da semana, R$ 923. Essa aqui, o nome dela, Nicole, coordenadora de TI também. Olha aí, Rodrigo, Pix atrás de Pix. E aí, o depoimento que o Velasco falou, faz um salário mínimo por dia. Olha aqui, gente, isso aqui é um dia comum para mim. 1.500, das 14 às 18, 1.549 em vendas. Agora, imagina isso todos os dias. E eu vou ensinar, gente, que eu cobro mais caro nos produtos. Por quê? Porque é o seu tempo, e aí depois a gente já vai falar sobre isso. E percebe, gente, olha a roupa que eu estou... Gente, eu saio da academia de boné, regata, preta, que ela é fechada aqui, eu passo uma imagem de bem-estar e eu faço R$ 1.500 com roupa de academia. Então, gente, eu quero convidar você a quebrar vários paradigmas aqui hoje. Beleza? Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto, é por que que é muito importante você aprender a gostar do marketing dos produtos. Eu não falo que é vendas, tá? Eu falo que é marketing. Deixa eu ver os próximos slides aqui, se eu estou na apresentação certa. Beleza. Então, vamos lá, gente. Seis motivos pelo qual é muito importante você aprender a fazer isso aqui. Ponto número um, ter uma fonte de renda rápida e simples para acelerar o processo de criação de liberdade financeira e suportar flutuações do seu negócio de rede. Quando eu não vendia, gente, e eu estava tendo acesso a essa mentoria, esse mentor, ele falou assim, Rodrigo, por que você começou o multinível? Ele falou, porque eu quero criar liberdade financeira. Ele falou, tá, mas o que é liberdade financeira? Eu falei, é eu ter uma fonte de renda que não dependa do meu tempo. E como que você cria a liberdade financeira? E eu respondi assim, construindo uma rede. Ele falou, não. Eu falei, não? Ele falou, não. Ganhando dinheiro. Você constrói rede para ganhar dinheiro, velho. Se você ganhar muito dinheiro e você investe, você vai ter liberdade financeira. Então, o seu objetivo é ganhar dinheiro para guardar dinheiro, para investir essa grana e criar a liberdade financeira. A rede é um caminho. Mas é muito mais fácil você vender um perfume do que você cadastrar uma pessoa. Por que você não vende? Você é burro? Então, gente, o caminho mais rápido de você ganhar dinheiro é com venda. Eu aprendi uma frase na outra empresa que é assim, todo mundo vai comprar pão, mas nem todo mundo vai abrir uma padaria, gente. Se você está fazendo esse negócio, você está fazendo só rede, você está deixando dinheiro na mesa. Então, ter uma fonte de renda rápida e simples para acelerar o processo de você construir a sua liberdade. Principalmente no seu início, até você chegar no nível do Velasco, a sua rede vai flutuar, o seu bônus vai flutuar. E como que você garante que você vai conseguir pagar as suas contas? Gente, tenha uma carteira de clientes mensal que vai pelo menos pagar o seu custo fixo. Dois, ter a capacidade de ensinar na prática as pessoas que precisam e se interessam por essa fonte. Então, gente, claro que a gente tem um sistema de treinamento para ensinar, mas muita gente ela está pegando como? precisando ganhar dinheiro amanhã e você fala para ela, não, você vai ganhar dinheiro muito rápido. Ó, assiste um vídeo aí. Então, é muito legal se você tem a capacidade de você pegar na mão dela e fazer com ela. Ela vai se sentir muito mais segura. Três, promover resultados financeiros rápidos logo após a aquisição do combo. Destrava e aumenta a confiança para convidar. Gente, vou contar uma coisa que já aconteceu comigo que eu tenho certeza que nunca aconteceu com vocês aqui. A pessoa pega o combo e fala, amigão, vamos fazer uma lista? A pessoa, ah, porque não, porque eu não conheço ninguém, porque eu não tenho amiga, eles não vão querer. A pessoa começa a dar desculpa para colocar 20 nomes na lista. Por que isso, gente? Porque ela está com medo. Ela acabou de pegar o combo. Ela fala, não, eu nem ganhei dinheiro ainda, eu vou chamar o meu amigo. Tem pessoas que não se sentem confortáveis. O que eu faço com essas pessoas que elas não conseguem tirar 20 nomes ali? Eu percebo que ela está travada. Eu faço uma ação com ela que em meia hora ela vende 3, 4 perfumes e coloca 200, 300 reais de lucro no bolso. Gente, a pessoa nunca trabalhou com isso. Coloca 400 pão no bolso e em meia hora ela fica doida, ela explode. Fala, meu Deus, que negócio incrível, é muito rápido. Quando você fala para ela fazer a lista, ela faz bem mais do que 50 nomes. Quando ela faz o convite, ela faz o convite com brilho no olho. Fala, irmão, como você está velho? Tem uma novidade, estou super feliz, irmão. Confira em mim, velho, já ganhei dinheiro aqui em duas horas. então você consegue colocar resultado no bolso da pessoa muito rápido e, cara, destrava, destrava o processo inicial dela. Quatro, pagar o custo operacional do seu negócio. Gente, tem material, tem roupa, tem convenção, tem o Zoom que você vai pagar. Cara, isso é um negócio, o negócio tem custo. É muito interessante você deixar o seu bônus para realizar o seu sonho. Paga o custo do seu negócio com o marketing dos produtos. Cinco, acelerar o ganho das premiações. Cara, cruzeiro, maratona que teve aí, ponto unilevel vezes cinco. Gente, eu consegui qualificar o cruzeiro na maratona, porque o meu unilevel é alto. Cara, estava unilevel vezes cinco. Cara, eu fechei com 202 mil pontos. Eu passei na risca. Por quê? Por conta da movimentação de produtos que eu tenho. Pontos Lux, já peguei aqui o difusorzinho para óleo essencial. Já estou perto de pegar o notebook, pontos travel, aproveitar as promoções que a empresa lança. E aí, eu vou parafrasear aqui um cara que eu conheci nessa indústria que eu admiro muito, que é o Sousa, Francisco Sousa. Ele falou assim, cara, se tem uma graduação que eu acho que é a mais importante da empresa, não é o diamante, é o top 300. porque se você é top 300 significa que você está fazendo 300 pontos unilevel, que na prática significa que você comprou 900 reais em produto. Se você é top 300 com venda, você colocou praticamente mil reais de lucro com venda na sua casa. Cara, com mil reais de lucro, cara, você consegue se planejar para qualquer coisa. Então, você está fazendo um negócio de forma saudável. E a pessoa que coloca pelo menos mil reais no bolso, ela não para esse negócio. Ela aguenta o tempo necessário para manter a mentalidade dela. Então, só fazendo uma conta aqui. Se você tem, se você forma top 300 no seu time, top 300 faz mais ou menos mil pontos. Com 40 pessoas, mil pontos de graduação, 300 pontos unilevel. Com 40 pessoas, 45 pessoas, você é diamante. Com bônus de 5 mil saudável, recorrente com vendas. Se você ensinar a galera só a ativar com 198 reais, vai fazer só 100 pontos. você vai precisar ter 400 pessoas ativando todos os meses. Só que não estão ganhando dinheiro com vendas. Então, é muito mais saudável você construir o seu negócio, claro, incentivando, promovendo o top 300. E aí, gente, no meu time tem gente que é top mil. Tem uma moça, o nome dela é Mayara, engenheira da Volkswagen. Ela já foi para a Alemanha. Ela começou, gente, ela pegou o combo para esse mês. Ela pegou ano passado, me ajudou na graduação, só que ela pegou os produtos esse mês do dia 4. Gente, ela já está, vamos lá, o combo pro, ele faz 500 pontos unilevel. Ela já está com 1.600 pontos unilevel, gente, o mês nem acabou. Engenheira da Volkswagen. E aí, eu liguei para ela e falei, Mayara, e aí, como você está, meu, o que você está fazendo? Você está estocando o produto? Ela falou, rô, eu estou vendendo tudo. Há uma semana atrás, eu já tinha vendido 7.500 reais. Engenheira da Volkswagen, já cadastrou 4 pessoas e movimenta muito com o marketing dos produtos. Então, gente, 6 motivos aqui para você entender. Deixa eu puxar um outro ponto aqui. O que vai trazer o resultado na sua vida é como você pensa e sente com relação às coisas. não é só ação. É como você pensa e sente também é ação. Então, eu vou colocar um exemplo só para vocês entenderem aqui. Imagina uma mesa redonda, você coloca de um lado uma pessoa fitness, do outro lado um gordinho, exemplo. A gente vai colocar um assunto no meio da mesa e vai perguntar para cada um como ele pensa e sente. Vamos colocar um pedaço de pizza borbulhando de 4 queijos. A gente pergunta assim, ô meu amigo mais gordinho, como você pensa e sente com relação a isso? Ele vai falar, cara, esse é o pedaço que eu mais gosto, eu me sinto muito bem, eu sinto prazer em comer esse pedaço de pizza, eu poderia comer a pizza inteira. Pessoa fitness, como você pensa e sente com relação a esse pedaço de pizza? Cara, é um pedaço que eu gosto, é um sabor que eu gosto, entretanto, quando eu como eu me sinto indisposto, eu me sinto inchado, eu fico pesado, então, ele não se sente bem quando ele come. Então, eu posso comer um pedaço, mas eu não gosto de comer sempre porque eu me sinto mal. Vamos mudar o assunto? Vamos colocar exercício físico. Pessoa fitness, como você pensa e sente? Cara, eu adoro fazer exercício físico, eu fico mais confiante, eu fico mais bonito, eu fico mais esbelto, eu fico mais disposto, eu não consigo ficar sem. Eu amo treinar. Pessoa gordinha, o que você pensa e sente? Cara, eu sei que é bom para a saúde, mas eu me sinto mal, eu me sinto envergonhado, eu não me sinto prazer em fazer aquilo. Qual que é o erro, gente? O erro é o gordinho, ele decide que ele vai emagrecer, ele vai começar a treinar, só que ele não muda como ele pensa e sente, ele não passa, ele não aprende a pensar como uma pessoa fitness, ele continua pensando como ele pensa, que ele tem prazer em comer e ele tem dor em treinar. E ele vai treinar na famosa força do ódio. Então o que acontece? Ele vai treinar na força do ódio, o primeiro estresse que ele tem na vida dele e larga tudo, ele volta a comer e para de treinar. Então você atrai para a sua vida como você pensa e sente. Por que esse slide aqui é importante? Se você não trabalha marketing dos produtos hoje, é porque você não tem prazer em fazer isso, é porque você enxerga como uma coisa que é dolorosa. Então esses são seis motivos pelo qual você teria prazer em fazer isso. Eu vou te dar um outro. Gente, existe uma diferença entre marketing e vendas e o nosso trabalho é marketing. Vou dar um exemplo lúdico aqui. Imagina uma loja física. Tudo que está do lado de fora da loja para chamar a atenção das pessoas, para entrar na loja, para comprar um produto, para ter interesse, é o marketing. Então uma vitrine bonita, um letreiro, uma pesquisa de mercado, um outdoor, um palhaço com algodão doce. Cara, tudo que está chamando uma pesquisa de mercado, tudo que é feito do lado de fora para chamar a atenção para a pessoa entrar na loja, isso é o marketing. A pessoa entrou na loja e perguntou sobre um produto, aí começa o papel do vendedor. Então qual que é o papel do vendedor? Não é empurrar um produto, não é contornar a objeção, não é convencer a pessoa a comprar. O trabalho de um vendedor profissional é entender o problema da pessoa e propor a melhor solução. Então vou dar um exemplo aqui. Aposto que todo mundo aqui já comeu no McDonald's. Imagino que sim. Cara, o McDonald's já te vendeu um hambúrguer? Não. Ele fez um bom marketing e um dia você chegou e falou, quero o número um, quero esse Big Taste aí. Ninguém nunca te vendeu, te convenceu. Não, velho. Ele fez um bom marketing. Então o nosso trabalho, gente, está muito mais relacionado a você fazer um bom marketing. E quando você aprende a fazer um bom marketing de forma profissional, as pessoas vão bater na sua porta para pedir produto. Então o que eu ensino no meu time não é a vender, é você a fazer o marketing, a fazer as pessoas quererem o seu produto. Isso é leve, isso é prazeroso, isso é fluido. Então a galera fala assim, nossa Rodrigo, você vende muito bem. Eu falo, cara, eu sou um vendedor péssimo. Se depender de mim para contornar a objeção, para convencer, para saber, não, eu não quero fazer isso. Eu quero que chegue a primeira pessoa que já quer o produto. Eu quero só tirar o pedido dela. Só que você fazendo marketing bem feito, vão chegar muitas pessoas que você só vai ter que tirar o pedido e você vai lucrar em cima. Então, cria um mindset vencedor. Então, lembra que a gente estava falando sobre como você pensa e sente? Gente, o brilho no seu olho, e eu demorei algum tempo para entender o que era brilho no olho. Gente, quando tem alguma coisa que você gosta muito, você fala com o seu coração. Eu não sei, por exemplo, se você é fanático por futebol. É um exemplo que o brasileiro gosta. Cara, você fala do seu time com paixão, você fala a escalação do seu time, que já vai ter jogo e tal. e se é alguma coisa que você não gosta, você não fala com tanto tesão. Então, o que você pensa sobre os produtos, cara? Você pensa que eles são top de verdade ou você pensa que eles são ok? Você estuda os produtos para saber o diferencial dele? Para você falar, caramba, eu não sabia que esse produto tinha isso. Gente, eu não tomava o suco de aloe vera. Olha que doideira, né? Todo mundo promove e tal e eu não tomava. Aí, uma downline minha mandou um vídeo para mim que mostra um cara, ele pega tipo um miojo, sujo o miojo no iodo e ele passa na água, não limpa, ele passa no suco de aloe vera, mano, o negócio sai limpinho. Ele falou, imagina isso no seu corpo. Eu falei, meu Deus, gente, eu comprei. Então, assim, você vai atrás das informações para você se apaixonar pelos produtos. Gente, se você não se apaixonar, você não vai ter um resultado legal nem com o marketing dos produtos, nem com rede. Dois, você tem que ter uma visão legal sobre o processo. Então, olha só, gente, quando eu conheci, e lembra, a gente atrai o que a gente pensa e sente. O meu mentor, ele perguntou assim para mim, Rodrigo, como que você pensa e sente, dando aquele exemplo da mesa, com relação a vendas? Eu falava assim, vender para mim é encher o saco das pessoas para convencer ela a comprar um produto. Para mim, vender era isso. Se para mim vender era isso, o que eu atraía? Atraía pessoas que eu ia encher o saco para convencer ela para comprar um produto. Gente, se você acha que vender é convencer, o que é convencer? Convencer é você supor que a pessoa não quer e você vai ter que fazer um esforço para ela querer. Imagina você passar o dia inteiro convencendo pessoas. Isso não tem prazer nenhum nisso, a gente é cansativo. Nossa, puxa muita energia, eu chegava no final do dia exausto. Então, ele falou assim, Rodrigo, se você quiser ter um resultado em vendas, você tem que mudar a maneira como você pensa com relação ao processo. Eu falei, como? Ele falou, imagina que é prazeroso. Imagina um processo leve, fluido, gostoso, que você fique feliz. Eu falei, tá, mas como é que eu imagino? Ele falou, cria, cria na sua mente. Então, eu imaginei, cara, imagina eu mostrando produto pra alguém, a pessoa pirando, comprando na hora e me indicando. Cara, você fica maior feliz quando a pessoa curte produto, compra e indica você. Eu comecei a imaginar esse tipo de situação. E aí, gente, eu vou dar um exemplo prático. Eu moro no centro de São Bernardo e eu vendo em comércio. Eu já vou falar sobre a minha estratégia. E, gente, eu passava o dia inteiro na rua só encontrando casca grossa, velho. Eu sei que eu tô da pessoa que me criticava, que não me atendia, que fazia, eu me senti mal. Eu passava o dia inteiro na rua e eu vendia dois perfumes. Beleza. Aí, o meu mentor começou a falar sobre isso. Rodrigo, você tem que mudar a maneira como você pensa. Então, não é mudar só a ação, é mudar como você pensa. E eu comecei a criar na minha cabeça situações onde seria prazeroso. E aí, só pra te dar o parênteses disso. Gente, tudo que você aprendeu na sua vida, tudo que você acha que é o que não é, é porque repetiram tanto o que você acha que é. Você não nasceu com nenhum conceito pronto, tá? Se você acha que vender é ruim, é porque por repetição colocaram na sua cabeça que vender é ruim. Gente, vou dar um exemplo polêmico só pra você entender o poder da repetição. Se você acredita em Jesus Cristo, é porque você nasceu no Brasil, que é a matriz, é a matriz, né, cristã, e te falaram a vida inteira que Jesus Cristo é o Senhor. Se você tivesse nascido na Arábia, pra você ia ser o Allah. Cara, é simples assim, se você tivesse nascido na Índia, ia ser o Ganesh. Eu não tô entrando no mérito, tá gente? Tô querendo dizer, você aprende por repetição. Então, se você acredita que alguma coisa é ruim, é só você repetir que não é ruim que na sua cabeça ela vai mudar. Então, eu comecei a criar situações na minha cabeça onde seria legal. Beleza. Aí, olha que doideira, gente. Tem uma loja aqui perto de casa chamada Dafra, que é uma loja de motos. Durante um ano e meio, eu passava em frente àquela loja e eu nunca tinha impulso de entrar lá. Então, um ano e meio, todo, gente, caminho da roça, todo dia passando em frente àquela loja e eu nunca tinha impulso de entrar lá. Aí, eu comecei a mudar a situação na minha cabeça. Aí, eu estava passando em frente à loja, a gente me deu vontade. Falei, vou entrar aqui. Nunca entrei. Entrei lá, em meia hora vendi seis perfumes. Gente, eu passava o dia inteiro vendia dois. Entrei lá meia hora vendi seis. Eu saí da loja, gente. Eu sentei na guia, eu falei, o que acabou de acontecer, meu Deus? Tipo, por que eu nunca entrei aqui? Gente, o que que é a famosa lei da atração? A todo momento você toma decisões. E você vai tomar decisões para validar a crença que você tem. Se você acredita que vender é difícil, se você acredita que cadastrar é difícil, quando você pegar a sua lista, você vai chamar o seu amigo que vai ser difícil. É doideira, mas é simplesmente isso, gente. Se você começar a criar na sua mente e cadastrar como pro é fácil, você vai começar a passar por situações onde cadastrar como pro vai ser fácil. A mesma coisa com vendas. Então, qual que é a sua visão com relação ao processo? Gente, eu passei alguns anos fazendo em treinamento. Leandro e Gabriel Kensky ganhando 300 mil por mês falavam, gente, faça isso. Eu olhava pro processo que eles me falavam e eu pensava, pra mim não vai dar certo. Eu não fazia a principal atividade que era começar a pensar como eles. Eu executava pensando como eu pensava, tipo, gordo querendo emagrecer sem mudar como ele pensa. Então, quer dizer, eu não tinha o resultado que eles tinham. Então, gente, eu tô batendo bastante nesse ponto pra você mudar o ponto de vista. Você tem alguma crença negativa com relação a produtos, com relação ao processo, com relação às pessoas. Ah, mas ninguém vai querer comprar. Ah, mas as pessoas não têm dinheiro. Ah, mas o Brasil tá em crise. Gente, se você pensar isso, você vai começar a atrair pessoas pra validar isso. Gente, pensa que tem gente ganhando dinheiro, velho. A crise é onde as pessoas mais ganham dinheiro. Se você olhar, na pandemia, o maior volume de novos milionários foi feito durante a pandemia, gente. Então, se você começar a pensar que as pessoas não querem, você vai começar a atrair. Então, muda a sua crença. Cara, não quer dizer que todo mundo vai querer, mas vão ter pessoas que vão. É simples assim. E o maior e o principal, gente, sobre você mesmo. Gente, foram vários anos pra eu entender que eu pensava mal sobre mim mesmo. Eu pensava que eu não conseguia, eu pensava que eu não merecia. Como eu sentia que eu não merecia, eu me esforçava muito pra conseguir ter o merecimento interno. Eu achava que não daria certo pra mim. Isso lá no meu inconsciente. Então, eu trabalhava, mas lá no fundo eu pensava, acho que não vai dar certo. Tipo, eu tava sempre nessa ideia, eu acho que não vai dar certo. Lá no fundinho, sabe? E aí, gente, quando você muda isso, tipo, de novo, muda tudo. Então, é muito importante depois até você pesquisar, tá? sobre esses temas aqui. Então, vamos lá, gente. Cinco passos pra você lucrar. Gente, eu coloquei dois mil aqui pra ser bem singelo, né? Pra galera não ficar com medo. Mas a galera do Unchim faz bem mais que isso no paralelo, tá? Então, é pra você achar que não é impossível. Dois mil é um valor baixo, né? Pra quem não vende, é um valor que parece ok, mas a galera tá fazendo cinco, dez, vinte mil aí. Então, vamos lá, gente. Cinco passos pra você ganhar dinheiro com o marketing dos produtos, tá? Ponto número um. Use uma abordagem à prova de rejeição. Então, eu vou dar o meu processo aqui. Então, gente, vamos lá, o que que eu faço, tá? Eu gosto de vender em comércios, mas essa abordagem que eu vou te mostrar, você pode usar no WhatsApp, você pode usar em qualquer lugar, e eu uso ela em qualquer lugar, tá? Use uma abordagem à prova de rejeição. Pra pessoa querer comprar o meu produto, não adianta eu falar, não adianta eu explicar, eu posso explicar tecnicamente a composição deles, cara. Não é o que vai despertar o desejo nela. O que vai despertar o desejo nela é ela aprovar. Acabou, gente. Então, a maneira mais simples de você fazer a pessoa querer o seu produto é fazer ela testar. Qualquer coisa. Eu até brinco, eu tô fazendo um parênteses sobre um outro produto, o colágeno, né? O nosso colágeno, eu uso a estratégia do traficante. O que que o traficante faz? Ele dá o... a primeira droga de graça. Não, experimenta aí, irmão. A pessoa aprovou lá, velho. Acabou, viciou. Vai ficar comprando sempre. Então, gente, o primeiro colágeno, eu dou de graça, velho. Investimento, sei lá, de 75 conto, mas a pessoa vai comprar o ano inteiro comigo depois. Então, gente, a melhor estratégia é você fazer a pessoa aprovar. Qual que é a abordagem que eu uso? E aí você pode marcar esse discurso, tá? Qualquer pessoa que eu vejo, e tem um monte de PNL aqui, vamos falar, eu tô vendo a... é... Ábia, na nossa tela. Vamos falar que eu tô entrando numa loja, e aí a Ábia... Por que que eu faço em comércio, gente? Porque quando você entra num comércio, a pessoa é obrigada a te dar oi. Então, eu faço essa ação em comércio do dia a dia. Padaria, açougue, mercado, pôr de gasolina, onde você já vai. Farmácia. Onde você vai, você vai fazer isso aqui, tá? Olha só, bem rápido, tá? Eu me chamo Rodrigo, eu trabalho com produtos de perfumaria importada a preço de atacado. Eu tô fazendo uma divulgação só pra galera me conhecer. Porque aí o dia que você quiser um perfume que fica isso o dia todo, só que não custa 500 reais, aí você lembra de mim. Posso te dar uma amostra grátis? Gente, não tem rejeição pra amostra grátis. Tu me dá uma amostra grátis? Pode. E o que que é doido, gente? Você tá numa loja, aí você fala assim, tem uma pessoa, você fala assim, então, fulano, blá, 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 posso te dar uma amostra grátis? Quando você piscar o olho, gente, vai ter três pessoas só de, só de ouvido assim, A amostra grátis? Né? Que que eu vou ganhar? Então, não tem objeção pra amostra grátis. Gente, eu não uso a palavra demonstração. Se você falar, posso te dar uma demonstração? O que que a pessoa vai pensar? Ele quer me demonstrar porque ele quer me vender. Como eu não quero gastar, eu não quero nem ver. Então, quando eu usava a palavra demonstração, eu tomava muito não. A pessoa, ela nem testava, gente. Ela falava, não, não quero, obrigado. Não, não quero, obrigado. Não, não quero, obrigado. Quando eu falo amostra grátis, tipo assim, você tá acabando a frase, posso te dar, e a pessoa, ela tá com o dedinho assim, ó. Você fala amostra grátis, a pessoa, pode. Ela muda assim, ó. Então, posso te dar uma amostra grátis? Ninguém diz não pra isso. Pode. Então, uma abordagem é a prova de rejeição. Então, gente, aqui eu falei o passo um e o passo dois. Me chamo Rodrigo, eu empreendo com produto de perfumária importada com preço de atacado. Tô fazendo uma divulgação só pra você me conhecer. Porque o dia que você quiser, você lembra de mim. Então, gente, eu tô tirando todo o peso que eu vou ficar enchendo o saco dela. Quando você fala amostra grátis, o que que ela acha? Ela acha que ela vai ganhar um frasquinho. Então, ela fala, pode. Então, vamos lá. Demonstre, explique e compare com marcas do mesmo nível. Então, a pessoa falou, pode? Aí, eu pergunto pra ela. Beleza. Você gosta de perfume mais forte, mais suave, mais fraco, mais doce? Não importa. A gente, eu faço essa pergunta pra ela falar. Eu sempre saio com quatro perfumes masculinos e quatro femininos, mas não importa. Você pode começar com um de cada, tá? Ela fala, agora de forte, fraco, suave, beleza. Saco dois perfumes, outra coisa que eu uso, tá, gente? Mas aí, vocês podem pegar a direção com a sua linha ascendente também. Eu não trabalho com o estojinho de amostra. Vou explicar o porquê. Se eu saio com o estojinho de amostra, tem 22 fragrâncias de cada. A pessoa vai querer sentir as 22. E muitas vezes ela não compra porque ela perde o timing. E eu não consigo ter os 22 à pronta entrega. Então, eu recomendo trabalhar com o estojinho de amostra quem trabalha fixo. Tipo assim, a pessoa que ela é dona de um comércio, o meu barbeiro, por exemplo, ele trabalha com o estojinho. O cliente vai lá, aprova os 22, enquanto ele tá fazendo a barba, ele encomenda. Então, quem vai trabalhar por encomenda, trabalha com o estojo. Eu trabalho com o pronta entrega. Então, eu trabalho com quatro masculinos e quatro femininos no máximo e o espelho dele, a pronta entrega. Eu vou te falar com quem que eu aprendi essa técnica. Tinha um cara numa outra empresa, o cara era presidente de TI do Citibank no Brasil. O cara era tipo gigante. E eu vi o cara vendendo 20 perfumes na rua todos os dias. Mas todo dia. Foi com ele que eu aprendi. E o cara vendia só dois. Dois masculinos e dois femininos. Só. Ele não mostrava mais nada. E aí eu falei, cara, por que você não mostra outros produtos? Por que você não mostra hidratante? Por que você trabalha só dois perfumes? Ele falou assim, Rodrigo, se eu vender um hidratante, é o mesmo tempo que eu demoro pra vender um perfume. Só que no perfume eu ganho mais. Então, beleza. Eu tirei todos os produtos e fiquei só no perfume. E por que você não mostra mais? Porque se eu tiver mais perfumes, a pessoa vai querer provar todos. E aí, se eu trabalho só dois, borrifo dois, cinco minutos ela fala sim ou não. Próximo, 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 próximo. E como só tem dois pra ela escolher, ela escolhe rápido. Se eu mostrar quatro, eu vou demorar o dobro do tempo, ela vai ficar em dúvida. Se eu mostrar seis, aumenta a dúvida. Então, quanto menos opção eu tenho, mais rápido a pessoa escolhe. E ponto número três, gestão de estoque. Quando eu tinha mais perfumes, eu tinha que gerir estoque de dez perfumes, velho. Agora eu tenho só dois e tenho um estoque grande desses dois. Então, todos os dias ele vendia 15 perfumes na rua. Todos os dias. Então, eu reduzi o meu mostruário. Então, eu trabalho, e eu vou te falar o último ponto também. Eu trabalho com quatro ou cinco masculino, quatro ou cinco femininos, que eu ando com eles abertos. o frasco grande. Porque eu já vou quebrar algumas objeções aqui. E o espelho, a pronta entrega. Se eu mostro os 22, eu não tenho uma desculpa para passar no mesmo local de novo. Se eu saio só com cinco, no mês que vem, eu troco o mostruário e falo, fala, William, beleza? Olha aqui, estou com perfume novo. No outro mês, estou com perfume novo. Estou com perfume novo. Então, por repetição, a pessoa vai lembrar que eu sou o cara do perfume. E eu passo todo mês no mesmo local. Todo mês no mesmo local. Então, a pessoa não vai pensar em outra pessoa para comprar. Ela vai lembrar de mim. Então, sempre tem uma desculpa para abordar a mesma pessoa e mostrar outro produto. Então, eu não recomendo para o meu time trabalhar com estojo. Pelo menos no início. Beleza? E outro ponto, eu trabalho com frasco grande. Porque é mais barato você trabalhar com o frasco grande e um outro motivo. Várias pessoas que você for abordar, pode ser que elas te falem assim, um dia passou um mano aqui e mostrou um perfume que ele falou que fixava. E aí eu comprei. Só que o que eu comprei não fixava nada, velho. Como que eu vou saber que o seu fixa? Aí eu falo duas coisas. Ponto número um, eu não trabalho com amostra. Eu abro o produto, que é o que eu uso, e eu tenho fechado aqui a pronta entrega. E ponto número dois, que é o motivo pelo qual eu trabalho em comércio. Em comércio, você pode vender com o que a gente chama de data de pagamento programado. O que é isso? O famoso fiado. A pessoa que está no comércio, ela não vai sumir. A pessoa que está no comércio, ela ganha na média mil e quinhentos, dois mil reais. A pessoa que está no comércio, muitas vezes, não consegue ter 180 para comprar um perfume na Boticário. Se você fala assim, irmão, se você gostou, eu tenho pronta entrega e eu consigo parcelar para você nos dias do seu vale. Então, deixa o perfume para o cara na hora. quando é dia 5, eu pego metade e dia 20, eu pego a outra. Mas eu já vou falar sobre essa parte aqui no fechamento. Então, quando a pessoa pergunta assim, mas como você garante que ele é bom, que não vai ser falso que nem o do outro cara? Eu falo, então, irmão, eu estou te vendendo para você pagar depois. Se você não gostar, você me devolve, beleza? Cara, a pessoa fala assim, caramba, o cara está testando mesmo. Então, você cria a credibilidade no seu cliente. Então, esse é o motivo pelo qual eu trabalho com perfume grande, beleza? Então, a pessoa falou assim, posso te dar uma amostra grátis? Sim. Saco dois perfumes, borrifo um em cada braço. Enquanto ela está sentindo, eu vou explicar. Olha só, as nossas fragrâncias são fabricadas pela Firmenig. A Firmenig é a fábrica que fabrica para as grifes. Ferrari, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana. A gente importa as essências da Suíça, da mesma fábrica que fabrica para as grifes e envasem praços padrão, que não tem marca, tem a nossa marca. Por legislação, a gente pode vender o líquido original num frasco que não tem a marca. Eu vou te dar exemplo de outras empresas que fazem isso. E aí, gente, eu gosto de dar o exemplo do Carrefour. Se você for na Páscoa, no Carrefour, vai ter assim, a Colômba Pascal do Carrefour. Se você ler atrás, está escrito assim, bem pequenininho, fabricado por Visconti. A Colômba Pascal da Visconti está R$25, a do Carrefour está R$18. Compra as duas. Você vai ver que o bolo é igual. Ué, por que você paga mais caro na da Visconti? Porque você está pagando caro na marca e todo mundo, puta, é verdade. Então, meu, é o mesmo líquido, só que é como se fosse o Carrefour tem a nossa marca. Aí a pessoa está aqui, ó, sentindo. E aí, então eu explico, é o de parfum, não é colônia, vai fixar em você o dia inteiro. Beleza, então, gente, isso aqui é a, eu expliquei e eu comparo. E aí, ao final, então a pessoa está aqui sentindo e eu falo assim, ó, esse aqui, por exemplo, qual que você mais curtiu? Pô, eu curti esse braço aqui. Esse, por um acaso, é o Salvage. Um Salvage no shopping, no frasco da Dior, custa R$540. O nosso, que é o mesmo líquido, feito na mesma fábrica, só não tem a marca, tem a nossa marca, ele está só R$129,90. Gente, eu promovo R$129,90. Eu já vou explicar o porquê. Como a pessoa, ela tem a referência do de R$500, quando eu falo esse valor, ela fala, beleza, e ela já testou. Então, a cada cinco pessoas que eu falo isso, uma pega na hora. Então, por quê? Porque eu estou dando a garantia, porque eu estou dando uma facilidade no pagamento, dela poder pagar para mim no dia 20 e no dia 5. E porque ela testou, ela viu que ela é mais oleosa, ela está vendo que o perfume é bom. Então, a cada cinco, gente, uma pega o perfume na hora. E as outras quatro? As outras quatro vão me chamar depois, quando eu montei um relacionamento com ela pelo WhatsApp. Então, até aqui, é um comercial ao vivo. posso te dar uma mostra grátis? Olha só, nossas fragrâncias são o de parfum, não são colônia, feitas na Firmini, é o mesmo lixo feito na mesma fábrica, mas não tem a marca. Um desse aqui no shopping é R$540, o nosso que não tem a marca está só R$129, até que é um comercial. Quatro, faça oferta de forma leve. Gente, no meu começo, eu explicava até aqui e ficava esperando, né? Aí a pessoa, pô, valeu, aí eu, valeu, aí eu ia embora. Eu falava, pô, falei com 20 pessoas, todo mundo adorou, ninguém comprou. Então, o profissional tem que fazer a oferta. Então, como que você faz a oferta de forma leve? Olha só, amigão, se você gostou, eu tenho a pronta entrega ou consigo te entregar amanhã, consigo te entregar, sei lá, não sei qual a facilidade que você tem. Recomendo você ter a pronta entrega, porque o brasileiro compra pela emoção. Se você gostou, tem a pronta entrega, a gente consegue parcelar no dia que você recebe. Que dia que você recebe? Ah, dia 20 e dia 5. Então, eu te entrego agora, você me dá metade do dia 5, metade do dia 5. Fechou? Fechou? Se não, eu marco o seu WhatsApp e você fica vendo pelos meus status. Então, você não toma não. Se você gostou, eu te entrego, a gente combina a data. Se não, eu marco o seu WhatsApp e você fica vendo pelos meus status. Se a pessoa, ela não quer, às vezes ela gostou, não tem grana, acabou de ganhar. Gente, não é todo mundo que vai comprar, às vezes a pessoa amou o seu produto. Você passou o perfume nela, ela teve um orgasmo na sua frente. Meu Deus, que perfume maravilhoso. Gente, fulano, olha aqui, sente aqui que top. Só que Rodrigo, você não sabe, velho, acabei de comprar ontem, irmão. Fui na Boticário ontem, cara, ganhei ontem. Então, você não está no controle de quem vai comprar. Você está no controle de quantas pessoas você vai mostrar. só que você não vai tomar ou não. Então, se você gostou, eu te entrego aqui. Se não, eu marco o seu WhatsApp. Aí ela fala assim, anota aí meu WhatsApp. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um grupo com você mesmo no WhatsApp chamado Base de Vendas. Todo mundo que você pegar o WhatsApp, você vai escrever lá. Maria da Loja de Sorvete da Avenida José da Silva WhatsApp. 999... E você vai salvar o contato de todo mundo lá. Por que você vai salvar lá, gente? Se você for salvar na sua agenda, você não vai... Quando você chegar na sua casa, você não vai lembrar todo mundo que você pegou o WhatsApp no dia. Então, você não tem o controle de quantas pessoas você está abordando e você está pegando o WhatsApp. Se você marca no grupo, você consegue ver lá. E 2, para você mandar a mensagem, você não perde tempo. Porque quando você salva o nome e o número no WhatsApp, o número já fica em azulzinho. Você clica no número e ele já abre a conversa. Você tem que adicionar o contato no seu celular. Então, traz muito mais agilidade. Beleza? E as pessoas que pegaram em pedido, então vamos falar aqui o William, o Velas, o William, Velasco, de Maceió, Imperial, tal, pegou. O N51, salvagem, R$129,90. R$65,00 no dia 5,00, R$65,00 no dia 20,00. Eu marco aqui. E eu falo, olha só, Will, no dia 5, eu vou te mandar uma mensagem só te lembrando para você fazer o Pix para mim, beleza? Ou você fica melhor a passar na sua loja, tal. Beleza? Então, faça a oferta de forma leve. 5, anote o pedido ou WhatsApp. E 6, gente, grande parte da grana está aqui, faça o remarketing semanal. O que é isso, gente? A cada 5 pessoas que você mostra, na média, uma vai te fazer um pedido. Rodriguei as outras 4. As outras 4, pode ser que elas não comprem na hora porque elas não têm grana agora ou porque elas não confiam em você. Ela não sabe se o seu produto é bom ou não, ela vai querer chegar em casa, tomar banho, ela vai querer ver se é bom. Então, nem todo mundo vai comprar na hora. Mas se a pessoa chegou em casa, tomou banho, foi dormir, não saiu, se você chamar ela de novo, ela vai fazer o pedido. Qual foi um erro que eu tive durante muito tempo, gente? Eu abordava a pessoa, nunca mais chamava ela. Aí um dia eu passava de novo lá, depois de 2, 3 meses, a pessoa falava assim, caramba, irmão, você me mostrou um perfume, mano, bagulho, eu não saio da roupa, incrível, só que você nunca mais passou aqui, comprei no Google, comprei de outro humano e passou aqui porque eu já conheci. Então, ou seja, eu abri a pessoa, eu promovi, eu gerei a confiança nela, na marca, e passou outro cara lá e vendeu, velho, tipo, eu temperei, outro cara foi lá e comeu, foi isso, né? Gente, qual que é a importância do remarketing? Todos os contatos que você salvar no seu grupo base de vendas, chegando na sua casa, no final do dia, no mesmo dia, você vai chamar essa pessoa e você vai adicionar ela. Fala Will, beleza? Aqui é o Rodrigo que passou na sua loja hoje e te mostrou perfume. Adiciona meu número pra você ficar vendo pelos meus status. Gente, se a pessoa não adicionar o seu número, você não vai conseguir mandar a lista de transmissão pra ela. Então, todo dia você vai chegar em casa, você vai pedir pra ela adicionar o seu número. E aí, toda semana ou a cada 10 dias, você vai fazer uma mensagem de remarketing pra ela. Gente, a gente tá na indústria do marketing do relacionamento. Como que você ganha dinheiro? Fazendo o relacionamento. Você ficar postando status, gente, não vai te vender, velho. Se você tiver uma carteira de clientes muito grande, muita gente que conhece, que compra, beleza, você vai postar lá, a galera já compra na sua mão. Agora, no seu começo, ninguém conhece, velho. Então, a gente fala assim, posso ficar postando no meu atos? Cara, eu não recomendo, você vai perder tempo, você não vai vender nada. Ninguém vai ver um status e falar, nossa, quero esse produto. Ou a eficácia vai ser bem baixa. Mas quando você chama um por um no atos e gera relacionamento com ele, seu nível de eficácia aumenta muito. Então, toda semana, eu vou dar exemplos aqui, eu mando uma mensagem pros meus clientes falando sobre um produto. Fala, galera, essa semana, então, técnica, tá? Eu vou te dar duas técnicas de remarketing aqui. Você pode fazer por lista de transmissão. Então, você vai criar duas listas, uma masculina e uma feminina. Na feminina, você vai começar a mensagem assim, fala amiga, fala querida. Na lista de transmissão, você não pode mandar nome, né? Mas pra pessoa ter conexão com você, ela tem que sentir que é individual. Então, se você mandar um fala galera, ela vai achar que é propaganda, ela não vai nem abrir. Agora, se você mandar assim, oi amiga, fala querida, ela vai achar que é pessoal. Então, na feminina, você fala, fala amiga querida, na masculina, a mesma coisa. Então, eu mando assim. Fala amiga, olha só, essa semana, eu quero te apresentar esse produto aqui que é incrível. Gente, semana passada, eu tava falando do M71, que é o Silver Scent Intense, né? Que é o perfume que veio de monte aqui nos nossos packs da virada. Então, o que que eu falei sobre ele? Eu entro no site da Sephora, procuro no Google, descrições sobre o perfume. Eu entro no site da própria empresa, o que que a Silver Scent fala sobre o Silver Scent Intense? Então, o Silver Scent Intense é um perfume inspirado no homem clássico dos anos 50, que é elegante, que é sedutor, que bababá, que bababá, que bababá. Ele te escopiu, eu falo, cara, essa semana eu vou falar sobre esse perfume, M71, né? Lucy Lucy Collection Fragrance, referência, Silver Scent Intense. O Silver Scent Intense é um perfume com notas de bababá e bababá. A proposta dele é um perfume do homem dos anos 50, que é elegante, que é carismático, que é sedutor. Aí eu mando uma foto, né, do nosso perfume com a referência ali e na foto eu coloco assim, ó, me chama pra aprovar condições facilitadas de pagamento. Gente, eu disparo essa lista. Então, olha só, gente, toda semana eu caio pedido no meu WhatsApp porque a pessoa lembrou de mim. Então, olha só, vou dar exemplos aqui, começo do ano passado fui no Poupa Tempo regularizar a minha CNH. Gente, acabou o atendimento bem rápido. Fulano, olha só, bem rápido, me chama Rodrigo, bababá, posso te dar uma vossa graça? O cara pode? Borrifei nele, naturalmente, ele não tinha tempo ali, ele falou assim, anota aí meu WhatsApp. Marquei o WhatsApp dele. Fiquei fazendo remarketing. Gente, quando foi em abril, ele me chamou e falou assim, Rodrigo, sabe esse perfume aqui? Gente, eu mandei, sei lá, 10 perfumes pra ele, né, em 4 meses. Quando foi em abril, ele me liga, ele me mandou um WhatsApp. Rodrigo, esse perfume aqui, uma das 10 mensagens que eu enviei, eu queria aprovar. Meu perfume acabou, eu queria aprovar esse. Você pode trazer pra mim? Fui lá, mostrei pra ele, ele comprou. Gente, no Poupa Tempo trabalham 400 pessoas. Já tem 30 pessoas comprando comigo lá. De um cara, já tem 30 comprando comigo. E por que ele comprou? Porque toda semana eu fiquei fazendo remarketing pra ele. E mais um ponto sobre esse passo aqui, gente. Isso aqui não é novo. Quem aqui é mais velho, vai ter essa, memória. Se você mais velho assistir um filme na Globo, uma novela, tem 5 comerciais. Os 5 comerciais são assim, mortadela sadia, mortadela sadia, mortadela sadia, um oferecimento, mortadela sadia, mortadela sadia. Gente, por que que a sadia paga pra você ver 5 vezes? Ela não poderia, porque ela paga, tá? Cada 15 segundos lá, ela paga. Por que que ela não paga pra você ver só no meio, ou só no final, ou só no início? Pra você ficar lembrando, mortadela sadia, mortadela sadia. Cara, o bagulho fica martelando lá. Quando você vai no mercado e você pensa em comprar uma mortadela, a primeira opção é a sadia. Se você chegar lá e tiver muito caro ou não tiver, beleza, você vai pra outra, mas a sua primeira opção é a sadia. O que que você vai criar na cabeça da sua cartela? Perfume Velasco, perfume Velasco, perfume Velasco, perfume Velasco. Quando a pessoa compensa em perfume Velasco, puta, tem um mano que vende Velasco. Só que se você mostrou só uma vez, ela não vai lembrar, velho. Ela não vai lembrar. Então, outra pergunta. Rodrigo, você tem cartão? Não tem cartão, gente. Não vale a pena você fazer cartão. Gente, quem guarda cartão hoje, velho? Honestamente, quem guarda cartão? Eu pego um monte de cartão na rua. Quando eu quero alguma coisa que eu não sei, eu vou no Google. Cara, ninguém guarda cartão. Então você não precisa gastar com cartão de visita. O que que você fala? Não é o trabalho da pessoa chamar você, é o seu trabalho chamar ela. Então a pessoa fala assim, você tem cartão? Você fala, então, eu não tenho porque ninguém guarda a pessoa. é verdade, mas o que que eu faço? Eu marco o seu WhatsApp e te chamo. A pessoa, beleza. Gente, já fiz cartão, tá? Já fiz milhares de cartão. Vou dar um outro exemplo aqui. Um dia, eu tava a paisana indo comprar pão. Gente, juro por Deus isso. Tava pra atravessar a rua numa avenida. Do nada veio um carro. O carro tava na pista do meio, ele joga na calçada onde eu tava, assim, ó. Gente, eu pulo pra trás, levanto o braço, pensei, você é roubado, né? O cara jogou o carro pra cima de mim. O cara abriu o vidro e falou assim, irmão, cara, um dia você passou na minha loja dois anos atrás, velho. Eu queria um perfume. Você nunca mais passou lá. Quando eu te vi, eu joguei o carro e, tipo, você lembrou de mim. Olha que doideira, gente. O cara lembrou de mim e parou pra comprar o perfume, velho. Qual que foi o meu erro? Eu deveria ter pego o WhatsApp dele, velho. Não é ele só guardar o cartão e lembrar disso. Então, gente, remarketing semanal. Aqui que tá a grana, tá? E sobre o remarketing, eu vou mostrar exemplos aqui. A gente tem um programa chato, eu uso um programa, chamado Zap Turbo e ele manda a mensagem automática. Ele é um programa que ele automatiza. Eu escrevo a mensagem, ele vai digitando de contato pra contato, trocando nome. Então, eu saio de casa e ele dispara lá 500 pessoas. Já teve vez que eu tava na frente de um cliente fazendo uma venda pra ele e ele olhando o celular, olhando pra mim. Mano, tá chegando mensagem sua. Aí eu explico. Não, é o programa. Sobre esse programa, gente, eu indico um link que eu confio que tem suporte, tá? Algumas pessoas me procuraram de um outro link que não tem suporte, mas enfim, aí vocês ficam à vontade, beleza? Mas eu treino meu time com esse programa também. Mas você não precisa comprar o programa, você pode fazer por lista de transmissão. Mas pelo programa é mais pessoal, porque ele vai chamando as pessoas pelo nome e vai digitando. Beleza? E aí, vamos falar aqui sobre, depois eu vou dar exemplo. Vamos falar aqui sobre a estratégia. A estratégia, gente, é a seguinte, ó. Realizações em comércios próximos, vizinhança, familiares, amigos, pessoas que você tiver contato no dia a dia, academia, escola. Então, quem você cruzar, cara, é só você falar assim, irmão, bem rápido, olha só, tem uma novidade, você é seu amigo. Comecei a empreender com a dor de perfumaria importada com preço de atacado. Tô divulgando, é só pra você ficar sabendo. Pode te dar uma moça grátis? Vai no açougue, vai no mercado, se eu começar a mostrar a foto, tem foto da tiazinha do mercado passando a compra com o perfume na mão, que eu fiz a venda e eu tiro foto. O carinha do açougue me entregando uma carne com o perfume na mão, me entregando o pão com o perfume na mão, o pôr de gasolina, cara, qualquer lugar que eu vou, eu mostro, porque todo mundo compra perfume. Se eles não estão comprando, só porque eles não conhecem, porque o nosso produto é incrível. Então, realizações em um lugar onde você já vai, você não tem que parar pra você fazer isso. Se você faz esse negócio full time e você ainda não tem o bônus que o William Velasco tem, eu recomendo que você pegue parte do seu dia e faça, que nem eu. Eu pego 4 horas do meu dia, faço isso e, cara, faço de lucro aí 10, 12 mil por mês, com 4 horas por dia. Tá? Mas se você ainda não tem o bônus do William, agora, se você já tem o bônus, é opcional. Dois, se comprometer a realizar experimentação. Gente, com no mínimo 5 pessoas por dia, velho. Então, ou você vai sair, né, a sua meta é voltar pra casa com 5 Whatsapps. Gente, não tem como você saber quem vai comprar ou não. A única coisa que você pode fazer é plantar e regar. O momento que vai germinar é Deus. Mas eu sei que se eu plantar 5 sementes, na média, uma vende. Gente, eu duvido você falar com 15 pessoas e não vender mais de 3, velho. Eu duvido. Eu duvido. Porque nunca aconteceu. Eu já faço isso há alguns anos. Pode ser que você fale com 7 e ninguém compra. as próximas 3 compras. Gente, se você falar com 5 pessoas por dia, olha o que vai rolar. Se você falar com 5 pessoas por dia, de segunda a sexta, no mês, você vai ter feito 100 demonstrações, 100 experimentações. E você vai ter pelo menos 20 pedidos. Eu ensino meu time a vender mais caro. Então, se vender o preço, boa, explicando sobre isso, por que eu vendo a 129? Porque eu vendo com data de pagamento programada. Então, eu vou deixar o perfume hoje, vai chegar no dia 5 que eu vou ter que parar um tempo para te lembrar, para te cobrar, para ter um controle quem pagou, quem não pagou. No dia 20 é a mesma coisa. Às vezes, as pessoas atrasam. No comércio, é raro você tomar calote. Mas é comum você tomar atraso. Às vezes, o chefe do cara atrasa para o cara. Ele te paga 2, 3, 4 dias depois. Você vai ter que ter um tempo para você controlar isso. Então, eu vendo a 129. Aí, me perguntaram assim, Rodrigo, mas e se passar alguém lá vendendo a preço de catálogo? Gente, acontece. Aí o mano pergunta assim, Rodrigo, você vendeu para mim a 130. Passou outro mano ali vendendo a 110. Por que o seu é mais caro? Eu falo, então, eu tenho o perfume aberto e você testou o próprio perfume. Eu te dou a garantia. Se não fixar que nem o meu aqui, eu troco. 2, eu te dou a facilidade de você conseguir parcelar nos dias do seu vale. Dato de pagamento programado. Eu vou ter que gastar um tempo para controlar quem pagou, quem não pagou, te cobrar e tal. Esse valor que eu cobro mais é a taxa administrativa. Mas se você fizer a vista, irmão, consigo deixar por 110. Eu não vou ter que mais perder tempo. Só que, o que a pessoa quer? Ela quer pagar no dia do vale dela. Ela não quer desembolsar 110 reais ali. E mais? Eu falo assim, esse mano que está te vendendo a 110 mais barato, você vai comprar com ele uma vez. Ele nunca mais vai aparecer porque ele não se paga, gente. A pessoa que vender a preço muito baixo, querer dar desconto, vender mais, mais barato, ela não se paga. Ela vai trabalhar muito e vai ter pouco lucro. Então, não adianta você querer vender mais e mais barato, gente. E um terceiro ponto. A pessoa... Gente, eu não vendo... A não ser que seja uma estratégia. Eu não vendo para pessoas que choram desconto. A pessoa que ficar te enchendo o seu saco, me engana um desconto e você dá um desconto para ela. Se passar outra pessoa dando um real a menos, ela te troca, velho. Eu não quero esse cliente. Eu quero cliente que vai ser fiel. Então, o meu foco é atendimento, é a cordialidade. Eu faço uma ação de fidelidade. Falo, a cada seis perfumes que você pegar para mim e pagar certinho, você ganha o sétimo. Então, a pessoa vai sempre querer pegar comigo para ela ganhar o sétimo. Então, eu não quero vender para todas as pessoas. Eu quero vender para os clientes que vão ser legais, que vão pagar certo, que vão comprar comigo. Eu quero fidelizar. Ah, Rodrigo, mas passou outro cara aqui vendendo por sem conto. Irmão, compra com ele, velho. Se o seu critério é preço, compra com ele. O meu critério é atendimento. Não precisa vender para qualquer um. A não ser que seja uma estratégia de fechamento, final do mês, se você quer subir ponto, aí não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Então, mas vamos lá. Você vai vender pelo menos 20. Se você vender a preço de catálogo, você vai fazer R$1.100 de lucro. Se você vender no preço que a gente pratica que o meu time faz, você vai ter R$1.500 de lucro. Show. Isso no primeiro mês. Legal, Rodrigo, mostrei para 100, vende 20. E as outras 80? O que vai acontecer? No segundo mês, você vai mostrar para mais 100. Você vai vender 20 na hora e vai ter 20 pessoas do mês anterior que não comprou porque estava sem grana por qualquer motivo. Só que você vai fazer remarketing com elas e vai ter 20 pessoas do mês passado que vai te pedir esse mês. Então, você vai ter 20 das suas 100 pessoas do mês mais 20 do mês anterior. Vai ser 40. Já vai dobrar o seu lucro aqui para R$3.000. E no terceiro mês? Vão ter 20 pessoas do primeiro mês que não comprou mais 20 do segundo mais as 20 do terceiro. Gente, no terceiro mês você vai estar vendendo de R$80 para cima. Então, a galera do meu time em até 3 meses está fazendo R$6.000 aqui de lucro. E um outro ponto, gente, isso eu aprendi em treinamento. Quando você faz essa técnica da data de pagamento programada, é uma facilidade de crédito. O cara não precisa passar cartão. Muita gente nem tem cartão. Ele consegue pagar 2 de R$60 ou 3 de R$43. Quando você está pegando a última parcela, acontece 90% dos casos. O cara está pagando a última pegando mais um. Então, a mesma pessoa fica o ano inteiro pagando para mim, gente. Pagando para 60% a 60%. 60% a 60%. Então, essa é a estratégia dos comércios. Tem outras estratégias. Essa é a estratégia que eu uso porque é simples e porque é duplicável. Qualquer pessoa consegue fazer isso no dia a dia dela. Vou comentar alguns pontos aqui que não estavam no treinamento. E aí eu vou abrir para questões, beleza? Eu vou até pedir ajuda do William Velasco para falar as questões para mim depois, porque eu não consigo abrir o chat aqui. Vestuário, gente, eu comecei a vender, eu usava terno e gravata. Eu usava camisa, social e tal. Gente, eu meio que destoava assim, sabe? Eu parecia, sei lá, parecia que eu ia pregar, não parecia que eu ia falar de um perfume. Para que eu passava calor e tal, então eu comecei a passar com uma roupa básica e passa seriedade. Camiseta preta, não fica marcado suor, não suja e jeans. Acabou, gente. Camiseta polo, jeans, não precisa ser nada muito formal. Você precisa estar em uma postura que você que se olhe e você fala, cara, passa uma visão que eu sou chefe. Deixa eu te dar um parênteses aqui. Para você, para que a pessoa compre alguma coisa de você, ela tem que estar três aceites na mentitela. Ponto número um, ela tem que curtir você. Ponto número dois, o seu produto. Ponto número três, a empresa. Se ela curtir você, mas não curtiu o perfume, tipo assim, vamos falar que você mostrou uma maneira, ela gosta de doce, mas ela curtiu você, ela vai pegar outro produto, com você. Se ela curtiu o perfume, mas ela não curtiu o seu atendimento, ela vai falar, ah, que legal, posso tirar uma foto? Porque, para eu lembrar depois aqui, tipo, ela vai procurar o seu produto com outra pessoa. Então, a nossa primeira coisa é fazer a pessoa gostar de nós. Como que eu faço alguém gostar de mim? Faras, PNLs na nossa abordagem, a primeira é você dar um presente para ela. Olha só, posso te dar uma moça grátis? Você já está abordando e dando um presente para ela de graça. E dois, você tem que gostar de você mesmo. Então, você tem que estar com uma roupa, gente, que você se olha e você pensa, eu compraria de mim mesmo. Não é, cara, tem gente que vende de terno, tem gente que vende de polo para dentro da calça. Gente, eu vendo com roupa de academia, velho. Camisete, saio do treino, de boné, regata, shorts, meião, e eu vendo assim. Mas, eu passo uma imagem de bem-estar, eu treino, eu cuido do meu corpo, eu passo uma imagem de saúde, bem-estar, de treino. E, gente, como que iniciou isso? Eu não vendia com essa roupa. Camiseta preta para dentro da calça, um sapatênis, confortável, porque você vai estar andando na rua, não jantar de sapato, algo muito formal, aliás, você vai passar calor, vai ficar todo suado ali. Um dia, eu saí da academia, um cliente me ligou desesperado, que precisava de um presente urgente, eu não tive tempo de passar em casa para tomar banho e trocar de roupa, eu fui direto. Como eu já estava naquele bar, eu falei, já estou aqui, não vou voltar para casa, já vamos tentar fazer o teste. Gente, naquele dia, eu vendi dois mil reais de boné, camiseta regata e shorts de academia. Gente, a minha roupa de academia não é uma roupa de vereador, não é o abadá do carnaval, é uma camiseta preta que é fechada, é só regata aqui nos braços. E aí, eu falei, meu Deus, de camiseta regata eu vendi dois mil reais, nunca mais vou tocar de roupa, não vou mais passar calor. E eu comecei a perguntar para alguns clientes, eles falaram assim, Rodrigo, com essa roupa, você não passa a imagem de vendedor. Então, se a pessoa achar que você vai querer vender alguma coisa para ela, ela vai se fechar. Porque como que normalmente é um vendedor? É um cara chato, um cara que fica lá enchendo o sapo, tendo a te convencer, insistindo. Então, se você estiver com cara de vendedor, possivelmente a pessoa se fecha. Então, vestuário, visto uma roupa que você se sinta à vontade, que não seja casual demais e que não seja social demais, mas que você se olhe e sinta, pô, legal, mulheres, cara, arruma o cabelo, maquiagem, homens, façam a barba. Gente, lota de você ter que entrar na loja para você ter que sentir que você chegou porque você entrou, velho. Usem os produtos, cara. Não seja igual a tiazinha da Avon, né? Gente, quando eu falo assim, a tiazinha da Avon, você lembra de uma veinha bagunçada com vestido de cortina de feira, velho. Com catálogo, tipo, surrado. Tipo, né? Essa é a imagem que a gente tem. Gente, então, se visto de uma maneira que você se sinta bem, use os produtos. Ponto número dois, eu ando com uma necessaire com produtos abertos, gente. O que vai vender mais é a pessoa ter experiência com o produto. Não é você ficar falando, enchendo o saco, insistindo. Então a galera pergunta pra mim assim, ah, Rodrigo, posso ficar promovendo pelo Instagram? Eu falo, irmão, pode. Mas se você não fizer tráfego, velho, vai demorar muito pra você conseguir vender, velho. Ninguém vai ver uma foto e vai falar, nossa, que produto incrível, eu quero um. Cara, isso não vai acontecer. Depois de um tempo, quando você tiver muito depoimento, muita gente provou, você faz um post, a galera vem e comenta. Pessoas que nunca compraram na sua mão vão entrar no seu post, vai ver o engajamento que vai ter, eles vão querer provar. Mas no começo não é o que vai te dar resultado, que vai te dar resultado mais rápido de você fazer a pessoa provar. Então, gente, o que eu falo? Você é uma loja, anda com uma necessaire, gente, compra uma necessaire, deixa com os produtos abertos. Outra dica, não tira o produto da caixa, deixa ele na caixa. Por quê? Se ele ficar fora da caixa, ele vai ficar batendo no outro, ele vai riscar, ele vai ficar feio. Se você deixa ele na caixa, você sabe qual perfume que é, porque a inscrição no frasco do perfume apaga, então você vai saber qual perfume que é. E outra coisa, eu não trabalho com aquela fitinha olfativa, isso eu, porque o cheiro na pele da pessoa muda, então eu quero que a pessoa passe na pele. Puta, mas se a pessoa não quiser sentir na pele, eu vou rifunar a própria caixa e depois ela sentir. Beleza? Anda como é necessaire com os produtos abertos e eu ando com uma mala de viagem, aquela mala de viagem pequena que você pode levar no voo de rodinha com os produtos fechados. Então eu trabalho 4 ou 5 masculino, 4 ou 5 feminino, eu levo 2 de cada para a pronta entrega. E o que acontece, gente? Eu mostro os perfumes, eu explico, às vezes a pessoa pede para ver o catálogo, mas em 90% das vezes a pessoa pega o que você tem. Ah, mas você tem o Good Girl? Eu falei que tenho, mas não estou com ele aqui. Mas você tem qual? Ah, tem o Paco Rabanne Fave. Deixa eu ver. Ah, beleza. Tipo, a pessoa lá compra no impulso, gente. A maior parte das pessoas vai comprar pelo impulso. Vai ter venda por encomenda que você vai fazer se você não trabalha com pronta entrega, que a pessoa vai cancelar a venda. Então se você tiver pronta entrega, você vai vender 3 vezes mais. Essa foi uma outra coisa que mudou. Eu não trabalhava com pronta entrega. Comecei a trabalhar com pronta entrega. De um mês para o outro cresceu 3 vezes mais as vendas, gente. Então, outra dica. Trabalhem com pronta entrega. Então eu trabalho. Uma necessaire de mão aqui para te dar agilidade. Quando eu comecei, eu trabalhava com uma mochila nas cotas. Gente, mochila é cara de sacoleiro. E não é ágil. A pessoa aceitou, você vai ter que virar, pegar a mochila, tomar o bagunço, encontrar o produto lá. Gente, não é ágil. Você trabalha com uma necessaire, é que a minha não está perto aqui. Cara, é muito rápido. Você já pega a necessaire aqui, já coloca na mesa, já abre ali. A pessoa já vê o produto, ela já vai querer. E aí eu tenho fechado na minha malinha de mão a pronta entrega. Cara, e você trabalha, você sai andando com aquela malinha, as pessoas vão achar que você é um executivo. Opa, já acabou o horário aqui, Will? Não, não, não. Está livre. Eu só descompartilhei para você aparecer grande. Beleza, beleza, beleza. Então, vestimenta, trabalho com a necessaire e com uma mochila. Gente, essa é uma outra dica muito importante. Se você estiver com a sua necessaire o tempo inteiro, você vai vender em todos os locais. porque ela já está lá. Então, você vai no seu cabeleireiro, você mostra. Você vai no seu barbeiro, você mostra. Você vai no mercado, você mostra. Porque ela já está ali, gente. Tipo, vai coçar você. Dois, você ter produto à pronta entrega vai fazer com que você venda. Porque se você não tem, é confortável você não fazer nada. Agora, se você tem, você vai falar, meu, preciso desovar esse negócio, preciso girar, né? Três, você vai começar a dar exemplo para o seu time. Então, eu dei esse treinamento aqui para o time do Porpino, né? Na semana anterior, algumas pessoas viram. Recebi vários depoimentos no Instagram. Inclusive, vou até pedir aqui para vocês me ajudarem com o meu engajamento. Vou colocar o meu arroba aqui. Rodrigo R. Cerda. Quem puder dar um print e me marcar, beleza? E aí, várias pessoas me chamaram. Teve uma carina. O cara falou, Rodrigo, meus, e suas técnicas? Cara, vim de mil reais num dia. O Porpino me mandou uma foto. Cara, fui no meu banco e já vendi dois. Cara, o Porpino, velho. O Porpino. Então, olha só que doideira. O segredo, gente, é você andar com o produto ali. Se você não está com o produto ali, você não vai ter interesse. Então, anda com o produto ali, com a malinha, a pronta entrega. Outra dica. Se você for deixar os produtos no carro, deixe os produtos dentro de uma mala térmica, de uma... um cooler, um insopor. Não deixe os produtos no carro, no porta-luva. Não dê, gente. Se ele ficar no carro, vai mudar a composição do produto, não vai fixar no seu cliente. Outra coisa, falando sobre isso. Já estou tirando várias dúvidas aqui que me perguntam eventualmente. Eu trabalho com maquininha de cartão de crédito. Eu, Rodrigo, parcelo em até três vezes sem juros. Eu, Rodrigo. Mas a maioria dos meus clientes prefere pagar no Pix do dia do Vale. Quando você dá essa vantagem competitiva de pagar no Pix do dia do Vale, muitas vezes quando você vai cobrar... Gente, como que eu faço a cobrança? Fala, Will. Beleza? Aqui é o Rodrigo. Olha só. Estou chamando meus clientes que tem parcelinha comigo no dia 20. Cara, você pode me mandar o comprovante do Pix por gentileza? Pessoal, beleza, fechou. E aí eu mando assim, se você me indicar para os seus colegas, a cada pessoa que comprar eu te dou 10%. Mano, o cara está falando de mim para todo mundo. Para a parcela dele ficar mais barata. Mas eu tenho a maquininha, mas a maioria das pessoas paga no Pix. é outra coisa. Já aconteceu do perfume que a pessoa provar, que é o meu, que eu tenho aberto aqui, que não é cópia, é o meu produto. Fixar o que ela comprou comigo não fixou. Gente, problema de lote. Isso pode, como qualquer outra empresa, isso pode acontecer. O que eu faço, gente? Eu dou a garantia, eu troco. Rodrigo, mas o que você faz com o produto que a pessoa te devolveu? Eu falo, irmão, eu jogo fora, eu uso de amostra. Tanto faz, gente. E aí eu falo assim, Rodrigo, mas tem o procedimento de troca? Tem o procedimento de troca com a Luce Luce que eu nem investiguei, mas eu vou te explicar o porquê, gente. O tempo que eu ia tomar pra trocar um perfume com a Luce Luce eu vendo cinco, velho. Então é um perfume, gente, 55 reais aí, tipo, eu vou usar meu tempo pra algo mais produtivo. Não fica perdendo tempo com picuinha. Puta, gente. E quando o cliente é chato, né? Gente, desculpa, tem cliente que é otário, velho. Gente, eu pego o produto de volta, velho. Eu prefiro não ficar quebrando cabeça, ficando estressado. Cara, eu só não vendo mais pra flor. Irmão, você não gostou, devolve, é próximo, acabou. Gente, já aconteceu também de ter cliente que fala assim, a pessoa comprou, né, porque ela gostou na hora. Isso eu falo com pessoas que compram há muito tempo comigo. A pessoa que já compra há três, quatro anos. Rodrigo, o perfume que você comprou na hora, eu gostei, só que com o passar do tempo, eu não gostei dele, enjoou. Exemplo, né? Você troca pra mim, eu só usei uma vez. O que eu falo, gente? Isso é estratégia. Como esse é um cliente que eu valorizo, que já comprou comida há dois anos, paga certinho, sempre me dica, sempre que eu falo, irmão, eu troco com você, velho. Se a pessoa já abriu, eu não troco. Se o cliente não, eu falo, irmão, você já abriu, não consigo fazer a troca, porque eu não consigo passar. Mas se é um cliente estratégico, eu falo assim, beleza, irmão, se ele estiver na caixa, eu pego de volta. Esse perfume que eu peguei de volta, que eu troco com ela, um cliente liso. Eu falo, irmão, não tem o mais barato? Não tem o usar? Não tem nada que você pode fazer menos aí? Gente, eu passo o perfume que já foi aberto, mas é barato pro cara. Ele vai virar um cliente. Então, não tem como você perder o dinheiro. Bom, acho que de dicas que eu tinha pra dar a isso, você tem um caderno, onde você controla tudo isso, ou um Excel, que aí você vai ter o trabalho administrativo de nos dias de pagamento, dia 5, dia 20, você mandar mensagem, cobrando individualmente. O link do Zap Turbo, eu vou mandar. Outra dica, pra quem faz rede também, recomendo você ter um celular com dois chips, né? Então, seu WhatsApp normal, você deixa pra você fazer rede, e são os contatos pessoais. E o seu outro WhatsApp, WhatsApp Business, você deixa só pra venda. Só pra não misturar, porque senão a caixa fica muito cheia. E dois, no seu WhatsApp Business, você pode postar produto. Então, todo mundo que você demonstrou, você vai chamar do seu WhatsApp Business, seu WhatsApp de vendas. Conforme você começa a postar status, então, gente, eu posto no meu status, todo mundo que eu vendo, eu tiro uma foto, eu falo, fala irmão, a gente tem um grupinho de vendas aqui, e eu tiro uma foto só pra motivar a galera. Então, a pessoa pega o perfume, eu tiro a foto aqui, depois até mostro o meu WhatsApp. E todas essas fotos, eu posto no meu WhatsApp Business. O que acontece? A pessoa, ela provou um perfume comigo, me adicionou no WhatsApp, e vê todo dia, eu, 10 fotos, 10 vendas, 10 vendas, 10 vendas. O que ela pensa? Mano, o perfume do cara é bom. Se todo dia ele vende 10, então, tipo, ajuda a pessoa a gerar a credibilidade. E quando eu posto status, claro, já são clientes minhas, elas compram através do status. Mas se você fizer isso no seu WhatsApp normal, pode ser que você queime possíveis contatos de rede. Quando eu comecei esse projeto, gente, eu falei, se tiver que vender, eu não entro. Eu demorei 3 anos pra trabalhar a mentalidade, pra entender que todo empresário tem que gostar de venda, irmão. Se você é empresa, você tem que gostar da venda do seu negócio, amigo. Imagina se você tem um produto incrível. Mas foram 3 anos. Então, se você ficar postando no seu WhatsApp, pode ser que você queime potenciais contatos de rede, no seu WhatsApp, no seu Instagram, pode ser. Então, eu recomendo, né, que você poste no seu WhatsApp pessoal. Se você for, desculpa, no seu WhatsApp business. Se você for postar coisa no seu WhatsApp pessoal, você não, gente, não posta foto do produto, velho. Foto do catálogo, não posta isso. posta vídeo de você usando, e você falando, cara, hoje, irmão, testei esse perfume aqui. Cara, ele é o M48, da Lucy Lucy. Pelo que eu vi aqui, ele é o Alure, da Chanel. Cara, parece que foi um perfume gostoso. Cara, minha esposa adorou. Então, tipo, se você for fazer post no seu WhatsApp pessoal, poste você usando, não fica postando foto de catálogo. A gente já falou sobre, ah, e a última dica que foi a principal pra mim, né, você mudar a mentalidade. Gente, eu quero falar da minha, primeira venda. Eu tive que tomar a decisão, ou eu ganho dinheiro nesse negócio, ou eu volto pra arranjar um emprego. Isso, alguns anos atrás. Só que se eu voltasse a arranjar um emprego, eu ia ouvir de toda a minha família, tá vendo? Falei que não ia dar certo. Eu falei, não, 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 se eu falei que vai dar certo, vai dar certo, vou vender. E aí, eu, 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 eu lembro até, gente, a minha primeira loja, eu tava vestido de qualquer jeito, tava com uma mochila nas costas, cara de sacoleiro, cara de vendedor, amadorzão, assim, parei em frente a uma loja de imóveis aqui, em São Bernardo, e aí, gente, é totalmente uma guerra mental, e é essa dica que eu quero, que eu quero, quero dar. Parei em frente a loja, tava suando, respirei, ansioso, coração a milhão, meu Deus, né? Aí, gente, parei em frente a loja, eu olhei, só tinha uma pessoa lá dentro, era mais ou menos uma, uma senhora, né, cabelo pintado, vaidosa, mas era uma mulher mais velha. Aí eu olhei, aí minha mente pensou, pensou assim, putz, meu, é uma mulher mais velha, né, acho que ela não deve comprar os nossos itens, né? Aí eu dei um passo pra trás. Aí eu pensei, mas irmão, você tem que ter coragem, você precisa começar. Aí eu dei um passo, pra frente, pisei na loja. Aí, a minha mente, mas só tem uma pessoa aqui dentro, você vai perder tempo, aí eu dei um passo pra trás. Aí minha mente, mas irmão, cara, você precisa iniciar, vai, eu dei um passo pra frente. Aí eu pensei, putz, mas, cara, a minha mente ficou assim, pra frente e pra trás. Quando eu dei o terceiro passo, pra frente, a moça, gente, imagina a moça da loja me vendo, velho. Um cara assim, pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Quando foi o terceiro passo, a moça falou assim, pois não, moço? Aí eu pensei, ferrou, né? Aí eu entrei, gaguejando, porque eu vendo os produtos aqui, não tinha discurso, não tinha política de venda, não tinha, porque eu vendo os produtos aqui, pá, 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 que eu tô começando a vender. Gente, a mulher viu meu desespero, né? Ela pensou, coitado, né? Vou ajudar o menino. Eu vendi um kit de limpeza de pele, que eu parcelei 10 vezes, tipo, data de pagamento, date score, cara, assim, ó, eu não ganhei nada naquela venda, gente. Eu demorei, sei lá, quantos meses pra recuperar a grana. Mas, foi o começo, o mais difícil é o primeiro, velho. O mais difícil é o primeiro. E aí, o que que eu entendi, né? Com treinamentos e mentorias e leituras. O grande jogo tá na sua mente. Então, olha só, gente, você pode parar em frente a uma loja, você pode julgar, pode pensar, ah, essa pessoa não vai querer, ela é muito velha, ela é muito nova, ela parece rica, ela parece muito pobre, ela é muito branca, ela é muito preta, sua mente vai ficar arranjando motivo pra você não se expor. Só que você pode pensar assim, eu vou te dar exemplos reais. Cara, e se essa pessoa tem um aniversário e ela não comprou presente? Cara, e se essa pessoa tava buscando um perfume? Cara, e se essa pessoa, cara, tem um milhão de motivos e todos já aconteceram comigo, já teve várias pessoas que eu mostro perfume, o cara falou assim, irmão, eu juro por Deus, eu ia comprar um perfume hoje, velho, ia no Boticário hoje, você aparece aqui. Cara, irmão, é hoje o aniversário da minha filha, eu não ia ter tempo de comprar um perfume, que bom que você apareceu aqui. Outro exemplo, irmão, como funciona esse negócio? Uma vez eu fui numa sapataria pra arrumar um sapato caro que eu tinha, que eu tenho, e aí, gente, na hora que eu ia embora, começou a chover. E aí eu tava parado lá, né, eu falei, bom, vou mostrar perfume, porque eu tava com um pouco de pressa. Mostrei o perfume, olha que doideira essa história, gente. Comecei a mostrar lá pro cara, o cara falou assim pra mim, então, Rodrigo, muito legal, mas olha só, como que faz pra eu fazer esse negócio? Dono da sapataria. Cara, tudo que eu queria ouvir, né, eu falei assim, peraí, você tem um papel? Deu o plano pra ele, né? Deu o plano, ele gostou muito, assistiu a APN, se cadastrou. Olha que doideira, gente. Depois ele contou pra mim, ele falou, Rodrigo, no dia que você foi na minha loja, eu tava indo para a loja no carro, quando eu tava ouvindo rádio, o cara do horóscopo falou assim, signo de escorpião, fique atento para novos negócios, oportunidades vão surgir. E aí, quando você veio na minha loja e falou do perfume, eu falei, é isso, mano, o cara entrou com o Combo Pro, velho. Olha que doideira essa história. Então, gente, você pode parar em frente à loja e ficar pensando um milhão de motivos pelo qual ela não vai querer, ou você pode pensar, cara, e se ela quiser um perfume? E se ela quiser um negócio? E se ela quiser perder peso? Gente, várias vezes eu vou a pensar, Rodrigo, perfume eu não uso, mas você tem creme. Ah, Rodrigo, perfume eu tenho, mas você tem outras coisas? Ah, Rodrigo, pô, quero um perfume, quero dois, quero três. Caramba, Rodrigo, eu fui no shopping, comprei um salvagem, o seu é igual. Gente, então, se você ficar pensando do ponto de vista que vai dar errado, vai ser doloroso você fazer. Mas imagina que a pessoa, então, gente, eu quero que você faça esse exercício. Imagina que todo, crie essa imaginação na sua cabeça. Imagina que muitas das pessoas que eu mostrar o produto, elas vão querer, ou elas vão gostar, ou elas vão comprar comigo depois. E para fechar essa mentalidade, gente, o seu trabalho, você tem o poder, você tem o livre-arbítrio de plantar a semente. Mas quanto essa semente vai nascer, depende de um milhão de variáveis. depende de quantos nutrientes tem na terra, quanto de água que tem na terra, quanto de sol que pega ali. Se tem, cara, um milhão de variáveis que não dependem de você. Quem que toma conta dessas variáveis? Dentro da minha crença é Deus. É a energia universal, etc. E etc. E Deus age através da sua fé. Se você tem fé que vai dar errado, cara, Deus vai cumprir a sua fé. Se você tem a fé que vai dar certo, Deus vai cumprir a sua fé. Então para de imaginar que vai dar errado. Comece a imaginar que vai dar certo. Isso não significa que todo mundo vai comprar, porque a pessoa também tem o livre-arbítrio dela. Então vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu ganhei um ingresso, eu ganhei duas entradas, dois vouchers de graça para comer no fogo de chão, que é uma das melhores churrascarias do Brasil. Eu falo assim, fala Velasco, beleza, irmão? Consegui dois convites para a gente ir lá comer, beber de graça no fogo de chão. Gente, o fogo de chão é top. É incrível. Uma das melhores churrascarias do mundo. Aí o William Velasco ele fala assim para mim, putz, Rodrigo, mano, obrigado pelo convite. Mas sabe o que é? Eu estou numa pegada aqui com a minha esposa de virar vegano, irmão. Cara, mas agradeço. Gente, o fogo de chão ficou pior? Não ficou pior, velho. Quem não quer o William Velasco? Então, gente, vocês costumam atrelar quem tem vergonha de oferecer produto. Medo da rejeição. Se a pessoa falar aqui, não, é porque ela não quer o perfume, ela está no papel dela, no livro arbítrio dela e não quer o perfume agora, velho. Mas se você fez o papel dela aprovar, quando acabar o dela, ela vai te ligar. Então, nem todo mundo vai comprar na hora. Pode ser que ela não tem grana, pode ser que ela bateu o carro, pode ser que com um milhão de... Pode ser que ela é alérgica. Pode ter um milhão de coisas. Mas se você plantou e você ficar regando depois, ficar mandando mensagem para ela, gente, 95% das pessoas que compram um perfume comigo compram, velho. E me indicam para 10 pessoas. Então, hoje, eu faço na média aí 10 a 12 mil de lucro. Eu trabalho 4 horas por dia. Gente, eu recebo muito pedido pelo WhatsApp. Fora as pessoas na rua, do dia a dia. E eu trabalho, cara, em três ruas só. Então, o que eu gostaria é que vocês praticassem e se vocês pudessem, mandassem para mim os depoimentos. Cara, falei com 5 pessoas, vendi tanto. Cara, começa a praticar isso no dia a dia. Eu desafio você a falar com 5 pessoas por dia. Você vai ser top 300, saudável. Eu estava até falando com o Gabriel Kenz, que eu falei... E com o Lê. Eu falei, Lê, acho que eu vou começar a promover alguma coisa para quem é top mil. Porque tem uma galera no meu grupo que não faz 300 unilevel, faz mil unilevel. Tipo, e trabalha. E é no paralelo. E faz rede. Então, eu desafio você a fazer isso e para a gente fechar. Gente, o que faz as pessoas terem medo de fazer tanto marketing de rede quanto marketing dos produtos é o medo da rejeição. A pessoa fica imaginando que o amigo dela vai falar não. só que ela acha que o não é para ela. Cara, o cara não está no momento. Beleza. Quando você aprende, gente, e no começo é desafiador, você fica ansioso, você fica tenso. Quando você aprende a fazer o marketing do e-cru, você vai ter dois ganhos. Você não vai mais sentir dor quando as pessoas te dão um não. Porque você não toma não. Você fala assim, irmão, se você gostou, eu tenho a pronta entrega, se não, eu marco o seu WhatsApp. A pessoa vai falar, marca aí meu WhatsApp. Você não vai tomar não. Você vai voltar para casa com 10 watts ou com 10 vendas. Só que você vai destravar. Você não vai ter medo de falar com ninguém. Então, gente, quando eu comecei a fazer isso, eu ganhei uma coragem. Gente, eu tinha uma lista de pessoas executivas que eu conheci ao longo da minha vida. Eu nunca tive coragem de convidar para o marketing de rede. Mas quando você faz rua, cara, você nunca mais tem medo de falar com ninguém. Ponto número dois. Algumas pessoas falam para mim, Rodrigo, eu posso vender pelo Instagram? Lógico que pode. Você tem um e-commerce. Se você, cara, manja fazer tráfego, manja fazer criativo, você vai ganhar uma grana aqui. Mas você vai ficar milionário nesse negócio se o seu processo for duplicável. Cara, ainda não é todo mundo que domina Instagram, velho. Não é todo mundo que domina tráfego, que domina criativo. Não é todo mundo que domina isso. Não é todo mundo que é top que nem o Velasco. Gente, eu vejo os stories do Velasco. Pelo amor de Deus, mano. Coisa de cinema ali, né? Cara, mas não é todo mundo que manja isso. Mas, qualquer pessoa consegue falar assim, amiga, estou empreendendo, tem uma novidade, estou empreendendo. Produtos de perfumaria importada com preço de atacado. E estou divulgando, só para você conhecer. Posso te dar uma almoça grátis? Qualquer pessoa consegue decorar isso, gente. Então, hoje no meu time tem empresário, tem coordenador de TI, tem executivo, tem Uber. Gente, eu tenho três parceiros que eu sou ando de Uber quando eu vou fazer vendas. Eu tenho várias vendas no Uber, o cara compra no Uber, mas eu tenho parceiros que vendem no Uber. Qual que é a técnica do Uber? Eu apresento lá o produto no cara, mesma coisa, estou lá, estou lá no banco de trás, falo que estou indo para algum cliente, irmão, bem rápido. Olha só, empreendo, posso te dar uma almoça grátis? O cara pode. O rifle no cara, se você gostou, tem a ponta entrega, se não, pega o seu WhatsApp. Tem Uber que me perguntam assim, pô, e como que faz para eu vender esse produto? Para eu pregar esses produtos no atacado? Cara, já dou a letra para o cara, fala, então, irmão, tem uma técnica que você vende no Uber, você deixa uma necessaire com frasquinhos de bolsa de 15ml, com espelha pronta entrega. Quando entrar em clientes mais falantes, porque você não vai mostrar para todo mundo, quando entra cliente mais falante no Uber, ele vai te perguntar, como que está o Uber? Vai virar CLT? E aí, é só, você fala, então, irmão, não sei o que vai rolar com o Uber, mesmo discurso, comecei a empreender no Uber com produtos de perfumagem importada, com preço de atacado, pode dar uma massa grátis? O cliente, pode, você passa uma necessaire para trás, com um folderzinho, o cliente vai começar a testar, e aí o cliente, ele te pergunta assim, pô, mas esses perfumes, é bom mesmo? E aí você responde o seguinte, irmão, não precisa nem acreditar em mim, entra no Google, o cliente está no Uber aqui atrás, o cara entra no Google, vê um monte de gente falando bem, Instagram, cara, o perfume de 15ml, média dos meus Ubers, eles vendem na média, pega na média 15, 20 pessoas, sai na média 4 perfuminhos por dia, 4 perfuminhos por dia, com lucro de 27 reais, o cara faz 110 no dia no Uber, no mês dá 2 contas a mais, eu tenho vários depoimentos disso, então gente, existem várias formas, de você fazer marketing dos produtos, uma outra forma, que eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente pode marcar um outro, é a Experience Bag, de você passar uma necessaire para o seu amigo testar, na casa dele, uma outra forma, você marcar evento em grandes empresas, quem tem tempo livre, marcar evento é uma técnica lucrativa demais, porque a galera, tem várias técnicas, que são um pouco mais complexas, tem a técnica de Instagram, tem que manjar de tráfego, de criativo, dá certo, mas é um pouco mais complexa, mas se você ensinar para a sua rede, a técnica do Amostra Grátis, é totalmente duplicável, o cara acabou de pegar o Combo Pro, de 3, já destrava o cara, e aí é uma pessoa que vai ser top 300, é uma pessoa que vai duplicar isso, então você vai conseguir trazer muito mais resultado para o seu time. Beleza, gente? Eu vou disponibilizar o treinamento, nos grupos, vou mandar também o link do Zap Turbo, onde eu compro, eu estou falando isso, porque teve uma pessoa que me procurou, falou que comprou o produto de algum... Eu falei, gente, o link que eu compro tem suporte, o link que eu direciono para o meu time, então é o link que eu garanto, mas enfim, você pode encontrar vários outros links também. Vou deixar todo o material, e se tiver tempo, se tiver algumas dúvidas aqui, a gente pode tirar dúvidas agora. Boa! Olha só, gente, deixa eu aproveitar o tempo aqui, para compartilhar uma tela do meu WhatsApp. Aí vocês vão ver aqui. compartilhar duas telas aqui. Olha só, senhores, até para vocês, o treinamento aqui já acabou, vou só compartilhar um pouco de resultado para vocês verem que dá certo mesmo. Beleza? Mas, Velasco, se você quiser abrir o seu áudio e fazer algumas perguntas aí, a gente já faz também, beleza? Na verdade, só tem a agradecer. Acredito que as pessoas aqui, você derramou na vida das pessoas imensamente. Os grupos não param. É mensagem no Instagram, é mensagem no Telegram, é mensagem em tudo quanto é grã. E aqui no Zoom, o Márcio também, nossa linha ascendente aqui, estava conectado com várias pessoas de vários times. e deu um depoimento incrível aqui, falando que a pessoa que vê esse treinamento e não ganhou dinheiro porque não quer fazer negócio mesmo. Na grande verdade, as pessoas têm um bloqueio. Você foi muito, com maestria, conduziu o treinamento e só tem a agradecer por tudo que você está derramando na vida das pessoas, contribuindo. e quem está nos grupos com você vê que você não é um cara que veio aqui e fala bem e fala bonito. Você realmente faz. Então, eu fui cirúrgico aí falando você realmente faz um salário mínimo por dia com isso e só tenho a gratidão mesmo. Muito obrigado mesmo. Não tem nenhuma pergunta não. Se quem tiver pergunta aqui, meu amigo, te chama no Instagram de pergunta. Bota aí as informações. Se você quer falar alguma coisa aí levanta a mãozinha que eu abro aqui. Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha. relaxa. Estou me ouvindo aí? Estou, irmão. Fala aí. Márcio Ângelo aqui. Tudo bem? Estou aqui acompanhando o Rodrigo. Cara, um show de treinamento, Rodrigo. Eu já sabia do teu trabalho, já conheço o teu trabalho. Fiz questão de participar do seu treinamento. Eu não abri minha câmera porque estou do jeito que eu acordei aqui, né, meu irmão? Fui dormir mais tarde ontem. E estou muito feliz de você estar aqui no time e podendo entregar isso. Eu sempre tive bons vendedores no time. Sempre tive muitos treinadores de perfumaria. Fernando Tavares é um. Tive muitos outros, né? A gente percebe que você treinou com quem é bom. Eu não sei com quem você fez o curso, com quem quem te mentorou. Pela estratégia, se não foi o Diego Bueno, foi o Wellington Top de Luxo. Não sei. Na verdade, eu fui buscar treinamentos no YouTube e é uma mistura de vários aqui. Para os que eu assisti também. Boa, boa, boa. Essa técnica é muito... Essa... Não é estratégia, mas essa formação que você tem, ela é fundamental para quem precisa fazer dinheiro no dia a dia. A pessoa que não quer ser empregado de ninguém e não consegue fazer rede, o que você ensinou hoje é fundamental. E detalhe, o que você faz, e se a pessoa aprender a fazer isso e ganhar dinheiro, ela vai conseguir construir rede. Porque se ela soubesse separar as coisas, mesmo que ela encontre pessoas que tenham medo de vender e não queiram vender, o fato dela ganhar dinheiro com o negócio, isso aumenta a autoestima, o brilho no olho, a convicção, mesmo que o dinheiro não seja de bônus, mas seja de venda, ela trabalha sem desespero. e uma das coisas mais importantes para alguém ter sucesso no multinível é não estar desesperado por dinheiro, é não estar desesperado para cadastrar, é não estar desesperado para o negócio dar certo. Trabalhar com a mente tranquila, trabalhar, como é que eu vou dizer, com foco em fazer um bom trabalho é diferente de trabalhar desesperado para poder fazer grana, para poder pagar a conta no mês seguinte ou a conta de imediato. então quero te parabenizar pelo treinamento, foi incrível, incrível, isso te coloca num outro patamar dentro do nosso time, tá irmão? Num outro patamar, você está como duplo diamante, não é isso Rodrigo? Duplo, por hora. Então pronto, você vai ser um imperial, você vai ser um royal, um crown que treina vendas e o multinível precisa disso. Eu venho da venda, mas eu não me especializei em venda de perfumaria, eu venho da venda de filtro, trabalhei com venda na Forever, mas quando eu vim para o multinível de perfume, o multinível de cosméticos e tal, eu tenho uma facilidade muito grande de fazer multinível e vendendo menos, vendendo pouco, mas esse conteúdo, ele agrega demais a uma rede, a um empreendedor, a uma construção muito mais produtiva do que um cara que vende muito pouco ou quase não vende. Então, parabéns pelo seu trabalho, surreal, esperamos que você faça sempre esse treinamento aqui para a gente, não é um treinamento para fazer uma vez, é para de dois em dois meses, dois em dois meses porque a gente só tem um por semana, você está aqui com a gente agregando valor e com certeza você ajudou milhares de pessoas, ajudou centenas hoje, mas essas centenas se transformarão em milhares e isso é um legado que você vai deixar aqui na Nexus e também na Luciluce com certeza. eu não vejo a hora de te ver aí com os pins mais altos podendo dar um treinamento como esse, por exemplo, em uma convenção, isso é de extrema importância em uma convenção, então parabéns demais pelo trabalho, viu meu irmão? Tem todo o meu carinho e admiração, a gente sabe disso, sabe, pode contar comigo sem precisar, parabéns irmão, valeu. Gente, obrigado, Marcio, agradeço demais as suas palavras, eu já troquei sobre isso com o Marcio, eu já conheci o trabalho do Marcio, mas eu me conectei com o Marcio só que na Luz Lúcia eu vi realmente o líder servidor que o cara é, o cara puxando Double Crawl o cara me respondia no WhatsApp, velho, tipo, uma hora da manhã, meia noite e tal, então realmente eu sou muito grato, né, minha linha ascendente, os irmãos Kens, o Velasco e a você também, Marcio, pode contar demais comigo, eu vou mandar lá nos grupos, gente, a parte do remarketing, que eu sempre mando lá, pô, a gente manda mensagem para a pessoa, a pessoa lembra de você e pede qualquer outra coisa, gente, então o nosso papel é fazer a pessoa conhecer o produto, ela vai ver que a qualidade é muito alta e o preço é baixo, conforme você ficar lembrando ela que você existe, ela vai começar a comprar com você, vai começar a indicar você, gente, esse é o melhor momento para você fazer isso, porque não tem ninguém fazendo o seu lucido ainda, daqui a vários anos a gente vai ter uma galera, vai ter uma galera, vai ter concorrência, mas se você se posicionar agora, velho, você já sai muito na frente, a galera já vai comprar na sua mão, e ainda não, mas já tem o cara que eu compro lá e tal, e é isso, aqui no nosso grupo a gente tem vários depoimentos, mas eu queria mostrar aqui o dia, vamos ver, sim, me ajudar aqui, Rodrigão, enquanto você procura aí, deixa eu dar uma palavra aqui para a galera, me permita, pessoal, pessoal, assim ó, o sucesso é comportamental, né, tudo o que vocês precisam para ser grande, na Lucy Lucy, ou em qualquer empresa multinível, vocês vão aprender no sistema de treinamento que a gente tem, nós temos gigantes ensinando aqui, né, a nossa rede hoje, é, o, 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 o Gabriel, o Leandro, o próprio Velasco, ele fala assim, cara, a gente tem um Dream Team hoje, e tem mesmo, a gente conseguiu unir, numa única rede, pessoas com experiências muito profundas, em tudo que você imaginar, a gente tem pessoas experientes aqui, cara, a nossa galera dá show nos treinamentos de produtos, né, nossa galera dá show nos treinamentos de vendas, nossa galera dá show nos treinamentos de marketing, nossa galera dá show no treinamento de mentalidade, não tem desculpa para você não crescer aqui, se você ainda não tem o sucesso que você quer, entenda, você está vivendo o seu processo, eu gravei um áudio ontem sobre isso, falando do processo, você está vivendo o seu processo, e você precisa passar pelas suas adversidades, pelas suas dificuldades e pelas suas dificuldades internas também, mentais, internas, os seus conflitos, porque quando você vencer esses conflitos, você vence qualquer coisa, o grande lance do sucesso é você se vencer primeiro, e o Rodrigo foi muito categórico quando ele falou em você vencer a rejeição, a rejeição é o maior medo da humanidade, uma criança rejeitada, ela carrega traumas para a vida inteira, e nós somos, temos vários tipos de rejeição durante a nossa infância, juventude, fase adulta, e a gente chega na fase adulta, doentes, cheios de medo dessas rejeições que nos feriram tanto, então o grande lance é vencer isso, quando você se vence, quando você se vence internamente, você vence qualquer coisa fora de você, e a mensagem que eu deixo para vocês aqui, com relação a isso, cara, procurem ser pessoas maduras, aprendam o que tem que aprender, não terceirize, não passe a responsabilidade do teu crescimento, do teu sucesso para ninguém, assuma o protagonismo da tua vida, da tua história dentro desse negócio, não siga os mimizentos, não siga os reclamões, não siga os negativos, cole com quem está crescendo, cole com quem está fazendo, aprenda com quem está, com quem está transbordando, sabe, é isso que a gente precisa fazer dentro do nosso time, é isso que a gente precisa aprender na nossa vida, eu demorei 45 anos para entender uma coisa, eu não tenho que ter a minha vida aberta para todo mundo, as pessoas sabem da minha vida, mas não é todo mundo mais que eu quero do meu lado dentro da minha casa, então tem coisas que a gente demora a aprender e você não precisa aprender da forma mais difícil, que é tendo dor, que é apanhando, você pode aprender com quem já apanhou no seu lugar, eu apanhei lá atrás para que você não precise apanhar agora, o Rodrigo apanhou lá atrás para que você não precise apanhar agora, o Velasco, então pega essa visão, cola com a gente e vamos para cima porque a gente tem muito o que fazer na Lucy Lucy, como eu falei no áudio de ontem, a Lucy Lucy, ela de longe, de longe, ela ainda não está no seu melhor momento, ela está no melhor momento dela hoje, da história dela, mas, ao que ela pode chegar de melhor momento, a gente ainda está muito longe desse melhor momento e nós vamos construir esse melhor momento junto com a empresa e usufruir dos benefícios disso, beleza? Tamo junto, excelente dia para vocês aí. Beleza, só para a gente fechar aqui, gente, só para mostrar aqui, olha só, esse aqui é um dia comum, né? Então, olha só, essa cliente aqui, uma cliente que um dia prestou um perfume comigo, quando a pessoa, por que eu uso perfume? Gente, todo mundo usa perfume, o lucro do perfume é mais alto, que nem o Velasco falou, faz mais ponto, eu posso falar com qualquer pessoa, não é todo mundo que toma shake, não é todo mundo que usa hidratante, mas todo mundo usa o perfume, só que quando você abre o cliente pelo perfume, ele pode, se ele confiou na marca, no produto em você, qualquer coisa que você falar para ele, ele compra depois. Essa cliente tinha testado perfume, e comprou um kit inteiro, detox. Falou, tem alguma coisa aí para emagrecer? Tem, ela comprou um kit inteiro sem nem testar. Por quê? Porque ela criou a credibilidade em mim e no perfume. Aí, remarketing, então todo dia eu deixo o programa mandando, 400 mensagens, então ela está falando do Silver Centintense. Silver Centintense, M71, fragrância masculina, adocicada, envolvente, bababá, copiei lá, da Cefra. M71, ou de parfum, fabricado na Femenin, invasado aqui, condições facilitadas. Aí a pessoa, olá, igualmente, passei seu zap para o meu colega, quer dizer, a pessoa, mandei a mensagem para ela, ela lembrou de mim, indicou um amigo. Aí, uma outra aqui, desse aqui até. Uma outra, mandei mensagem de remarketing, e a pessoa falou, você tem esse? Gente, a pessoa lembrou, eu estava falando do M71, do Silver Centintense. A pessoa viu a minha mensagem e perguntou se eu tenho outro, porque ela lembrou de mim, gente. Então, o seu trabalho é todo mundo que mostrou fazer a pessoa testar. Aí, durante a minha ação de marketing, aí, enfim, é, eu sempre posto, gente, outra dica, se você é líder, começa a postar todos os dias nos seus grupos de WhatsApp e no seu Instagram, você usando os produtos, gente. Tipo, você quer crescer esse negócio, a sua equipe tem que fazer ponto, e se a pessoa se apaixonar pelo produto, ela vai conseguir vender mais. Começa a promover você usando, gente. Todo dia, todo dia, a pessoa aprende por repetição. Vai começar a entrar pessoas... Gente, imagina o seu grupo e todo dia ter 40, 50, 200 postagens da galera usando. É a coisa mais linda que tem, gente. Então, começa a postar você usando os resultados que vocês têm. Aí, bom dia, Ana, tudo bem? Agradeço o seu retorno. Ah, você quer fazer um convite? Aí, beleza. Aí, ó, uma cliente ligou pra mim pra eu ir, ela trabalhar num parque de diversão, em São Bernardo, que eu vendo lá. Aí, eu fui lá, atendi, aí veio outro cara, vendi aqui pra ele, aí vendi pra essas duas, aí vendi pra essa aqui também, aí legal, só que já foram quatro. Aí me indicaram pra ir lá dentro, peguei mais alguns pedidos lá. Aí depois, numa outra loja, vendi mais dois pra esse cara aqui. Primeira vez que eu passei nessa loja, mesma abordagem. Entro num comércio de bairro, que tá vazio, posso te dar uma massa grátis? Pode, o cara já comprou dois. Aí, a moça que trabalhava lá, viu ele testando perfume, viu ele falando bem, ela desceu e pegou um. Aí, no caminho pra lá, esse aqui é um cliente, que ele me chamou pelo WhatsApp, mandei a mensagem pra ele, ele me chamou pra ir lá. Aí, gente, nesse dia aqui, somando todos os pedidos que eu peguei, pelo WhatsApp, tô aqui, total de hoje, ops, para, menino, sobe. Total de pedidos de hoje, das 15 às 17h30, gente, mais 300 nomes pelo Zap Turbo, 2F62, 1M52, 1M71, 1M09, 1F53, mais um kit de shake, 2.042 reais, gente. Então, o que eu tô querendo dizer? Tem gente no meu time, se você tá precisando de dinheiro muito rápido, gente, muito rápido, cara, isso é treinamento, do caminho da sua casa pro trabalho, da casa pro trabalho, para em cinco locais, é isso, gente, é só essa a estratégia. Fala com o vizinho, fala com o parente, fala com qualquer pessoa, e anda com o perfume na mão, né, com uma necessaire, com os produtos, a pronta entrega, ou com o estojo. E última dica, toma o pré-treino e o matcha, duvido você não sair soltando fogo, só pelo nariz, assim, ó, bufando, mano, querendo dominar o planeta, então, gente, todo dia eu tomo duas cápsulas ali do pré-treino, junto com o matcha, mas eu conheci uma Q10, mano, você sai fritando pra fazer esse negócio. Beleza, gente, é isso, agradeço todas as palavras de todos os líderes que falaram aqui, eu vi algumas mensagens no grupo também, qualquer dúvida, vocês podem me chamar pelo Instagram, me perguntar, quem quiser o link do programa, eu vou disponibilizar nos grupos também, e é isso aí, galera, fiquem com Deus, contem demais comigo, beleza, Will? Se quiser fechar. Tranquilo, pessoal, lembrando da nossa agenda semanal, né, todos vocês conectados junto conosco, nesse mesmo link, nossas reuniões acontecem, todas as segundas, de segunda a quinta-feira, né, de segunda a quinta-feira, você está conectado conosco, às 8h15 da noite, na apresentação de negócio, 9h, um treinamento especial, que está sendo composto por grandes profissionais da indústria, para você que está aqui, sempre conectado. Aos sábados pela manhã, ou é um oito passos, ou um workshop como hoje, né, lembrando que nós também fazemos os eventos de reconhecimento de níveis, né, vira e mexe de dois em dois meses, estamos fazendo um seminário de reconhecimento. Obrigado pela presença de todos até agora, tá, que Deus abençoe vocês, o final de semana, e a gente espera verdadeiramente, né, que você saia daqui com toda a informação, obrigado mais uma vez, Rodrigo, por tudo que você entregou aqui hoje, tá, muito obrigado mesmo, marquem o Rodrigo, realmente sigam, né, e uma coisa que eu aprendi dentro do multinível, né, aqui nós temos várias lideranças juntas, love line, né, uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, com o nosso up line maior aí, o Márcio, o double crown da empresa, é qualidade não teme qualidade, então, se você é bom, faz o que precisa ser feito, e trabalha correto, você vai ter as pessoas certas, e papai do céu, o universo que você acredita, vão enviar pessoas, para compor o seu time, Deus abençoe vocês aí, uma excelente semana, e lembra que hoje, né, é dia de inauguração de negócio próprio, na casa de alguém, né, é o dia que as pessoas vão estar em casa, para receber você, Deus abençoe meus amigos, estamos juntos, e até semana que vem, abraço.